Você está sintonizado na Rádio Cidade AM setecentos e setenta Kilohertz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Participe da nossa programação. Reclamação, sugestão, pedido de música. Mande sua mensagem de texto ou voz para nosso WhatsApp. Quatro três três um cinco quatro dezessete setenta e um. Jornada Esportiva Londrina e Sampaio Correia. Oferecimento. Cibrax Softwear, o melhor sistema, o melhor suporte. Acesse www.cibrax.com.br. Castofar. Showroom na Avenida São João cinquenta e sete Londrina. Baterias Bandeirantes, preço de fábrica. Rodovia Celso Garcia Cid, três mil quatrocentos e oitenta e nove. Novo Bandeirantes Cambé. Se o seu gás acabou, chame o Fábio Gás. Disque Gás, nove nove oito doze oito três quatro nove. Fábio Gás é gás no peso certo e água mineral de qualidade. Aceitamos cartões de crédito e débito. Vem abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia. Então vá direto ao AutoPosto Inglaterra. Produtos com qualidade. Frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, conferimos os níveis de óleo e água. Temos também a conveniência. Ambiente totalmente diferente. Climatizado. Para lhe dar mais conforto. AutoPosto Inglaterra, na Avenida Inglaterra mil duzentos e oitenta. Telefone nove oito oito zero dois cinco três dois sete. Bateu aquela fome? Restaurante Império. O Restaurante Império traz pra você a melhor refeição no centro de Cambé. Trinta trinta e cinco meia três meia oito. Ou nove nove meia quatro cinco oitenta e um quarenta e sete. Fica na Belo Horizonte mil duzentos e cinquenta e nove. Servindo marmitas e também o delicioso prato feito acompanhado daquele suco gelado. Vá lá e comprove o que estamos dizendo. Restaurante Império é a melhor refeição. Porque eu brinco, mas também falo sério. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet. Você assiste mais de quatro mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizadas. Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular. Com a qualidade SD, HD e Full HD. Entre em contato agora e receba um teste grátis. Watts três três um meia cinquenta e quatro vinte. Ou nove noventa e seis cinquenta e um trinta e três trinta. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente. Esse é o objetivo da clínica Odonto San de Cambé. Na clínica odontológica Odonto San de Cambé. Limpeza, extração, implante, faceta, clareamento, ortodontia, restauração, prótese, móvel fixa ou total, tratamento de canal, lente de contato local, entre outros. Tenha o seu sorriso bonito de volta. Clínica Odonto San de Cambé. O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social. É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho. Quer fazer sua casa brilhar? Aproveite a internet Claro Fibra, a maior estabilidade do Brasil comprovada pela Speed Test. Ligue para quarenta e três nove oitenta e oito trinta e cinco trinta e cinco e tenha trezentos e cinquenta mega por noventa e nove e noventa e nove no combo, com telefone fixo incluso. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição em Gambé, Avenida Inglaterra, mil e cinquenta e cinco cento. WhatsApp quarenta e três nove oitenta e oito trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco. Xavier Uniformes, fabricante dos uniformes da sua empresa ou do seu evento, com muitos modelos à sua escolha. Além disso, fabricamos calças e bermudas jeans por apenas trinta e nove e noventa. Fabricamos também camisetas de todos os modelos e uniformes esportivos. Xavier Uniformes, com fabricação própria. Rua Bernardino de Campos, Jardim São Paulo, Cambé. Telefones quarenta e três 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 onze cinco nove nove três ou nove nove um nove três meia nove catorze. Setecentos e setenta cidade. Cidade. Jornada Esportiva, Londrina e Sampaio Correia. Narração, Esaía Soares. Comentários, Paulinho do Esporte. Plantão, Cláudio Freitas. Comandos técnicos, Nilson Barbosa. Na cama do café. E só surgiu a grande Londrina. Do seio de um povo que tem muita. Boa noite, torcedor brasileiro. Estamos chegando para a jornada esportiva aqui na Rádio Cidade. Na noite desta terça-feira, Londrina enfrentando a equipe do Sampaio Correia. A bola vai rolar já já no estádio do Morumbi. Morumbi não, no estádio do café, né galera? Já já no estádio do café a bola rola para Londrina. E o Sampaio Correia é a última rodada do primeiro turno, a décima nona rodada do primeiro turno do campeonato. Vamos aqui acompanhar o hino nacional brasileiro, que as equipes já estão no gramado. Vamos acompanhar aqui, hein? Vamos acompanhar, galera. Vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Vamos acompanhar, galera. Vamos acompanhar, galera. Está aí o hino nacional brasileiro executado, vamos para o hino do estado do Paraná também. No Paraná, os jogos no Paraná, é obrigatório a execução do hino estadual. Vamos acompanhar também aqui. Está aí o hino do estado do Paraná também sendo executado aqui no estado do café. Torcedor que se liga no futebol da Rádio Cidade, Bandeirantes AM 770. A bola vai rolar já já para Londrina e Sampaio Correia. Vamos já com as escalações de Londrina e Sampaio Correia. Escalando o tubarão ao som do hino do Londrina nessa jornada esportiva na noite desta terça-feira. Hoje dia 19 de julho de 2022, temperatura 28 graus na capital do norte do Paraná. Escalando Londrina aí, pois não, Maico? Boa noite. Boa noite Zaias, boa noite Cláudio, Nilson Barbosa e a todos que nos acompanham pela Rádio Cidade. O Adilson Batista escalou o time da seguinte maneira. O número 1 é o goleiro Matheus Nogueira, 2 Samuel Santos, 3 Vilar, 4 Simon e o Alain Ruschel com o número 6. No meio campo, 5 João Paulo, 8 Johnny Lucas e o 10 GG. O que é o Jatáque? 9 Gabriel Santos, 11 Caprini, 17 Douglas Coutinho. Quem está fora da partida é o Vitor Souza, que passou por cirurgia no joelho. Os pendurados do Londrina é o Simon, João Paulo, Douglas Coutinho, o goleiro Matheus e o Augusto, reserva do Londrina. Está certo, tenta aí o escalado Londrina, o esporte clube para pegar a equipe do Sampaio Correia na jornada esportiva. Dá um ganho aí meu caro Nilson Barbosa, porque aqui realmente está no último, viu? Está complicada a coisa aí. Então você ligando na jornada esportiva, vamos escalar então o time do Londrina escalado. Então com o Matheus Nogueira, Samuel Santos, Vilar, Saima, Alain Ruschel, João Paulo, Johnny Lucas, GG, Gabriel Santos, Caprini, Douglas Coutinho, Matheus Albino. Matheus, aliás, confirmando aqui, Matheus Nogueira, Samuel Santos, Vilar, Saima, Alain Ruschel, os homens do setor defensivo. No meio campo, João Paulo, Johnny Lucas e GG. Ataque Gabriel Santos, Caprini e Douglas Coutinho. Vamos escalar agora o time do Sampaio Correia lá do Maranhão, pois não, ô Maicon? O treinador é o Léo Condé. Escalou o time da seguinte forma, 12, Gabriel Batista é o goleiro. Número 2, Pedro, 3, Gabriel Furtado, 4, Joécio, 6, Pará. Essa é a defesa do Sampaio Correia. No meio campo é o Ferreira com a 8, 5, Luiz, 10, Renatinho. Trude de ataque, 11, Lucas Araújo, 7, Igor e o 9, Poveda. Diz Falco, da equipe do Maranhão, Nilson Júnior e Rafael Vila, são suspensos. Pimentinha, Matheusinho, Maurício, João Vítor, Alain Godoy, Eloir e Luiz Daniel, está no departamento médico. Pendurados da equipe é o Renatinho, Lucas Araújo e o Igor Catatau, que é o reserva. Muito bem, está aí o Escalado, o Londrina Escalado, também a equipe do Sampaio Correia na jornada esportiva. E o trio de arbitragem para Londrina e Sampaio Correia, vamos conferir. Que o jogo é na raça e o maluco. A primeira arbitragem, Isaías, é lá do Pernambuco. O juiz é o Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro 1, o Humberto Martins Dias. O árbitro 2 é o Francisco Chaves Júnior. O quarto árbitro é o Paranaense, ele é o Leonardo Ferreira Lima. E o VAR fica por conta de Pernambuco também, é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Está aí, portanto, observando um minuto de silêncio no estado do café, homenagem às vítimas da Covid-19. E você acompanhando a jornada esportiva na rádio Cidade AM 770, afiliada a Rede Bandeirantes. À direita está a equipe do Londrina Esquerda, o Sampaio Correia. O Sampaio, que é a Bolívia brasileira, é o tubarão também do norte, no nordeste do Brasil. Vai começar o jogo público de minuto no estado do café nesta noite. É, e está aí, e está aí, a bola vai rolar e você vai acompanhar, então, na jornada esportiva da Rádio Cidade. Enquanto isso, Cláudio, confere para a gente aí, Cláudio, os jogos desta última rodada do primeiro turno. Pois não, Cláudio, a informação, Cláudio? Boa noite, Isaías. Boa noite, Maico. Boa noite, Nilson Barbosa, Armelindo Simone. A todos que estão ligados aqui na Rádio Cidade, afiliada a Rede Bandeirantes. Estou aqui, Isaías, no plantão, monitorando os jogos que vão acontecer pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve início ontem, né? O esporte só ficou no empate em 0x0 com Vila Nova. Daqui a pouquinho, a bola rola, né? Os jogos estão, que vão acontecer no mesmo horário da nossa transmissão. Bahia e CRB, Brusque, Glêmio, Tombense e Criciúma. E daqui a pouquinho mais, às 21h30, tem Vasco e Tuano. E amanhã, às 19h, tem Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico. E às 21h30, tem Novo Horizontino e Operário, Isaías. Tá certo, então. Começa o jogo a pé do árbitro. A bola está rolando no estádio do café para Londrina e Sampaio Correia. O Londrina ataca à esquerda, à direita, estará atacando a equipe do Sampaio Correia. O time da Bolívia do Brasil, para chegar à limitação, ali é humanamente impossível. Então tá, galera do Brasil, sua moto estragou ou está precisando de peças? Não perca tempo andando por aí. Vá ao lugar certo, Gugu Motopeças, oficina mecânica e peças para a motocicletas em geral. Gugu Motopeças, sua moto em boas mãos. Rua Belém, esquina com Amazonas, na Vila Casoni, Fone 3345-2909. WhatsApp 991459791. Gugu Motopeças. É bola tocada aqui na direita, chega Vilar. O jogador do Londrina se atrapalha, perdeu Vilar, este Vilar. E a bola saiu para a linha lateral, a arbitragem pega remesso para a equipe do Londrina. Começo de bola rolando. É a décima menina rodada do Campeonato Brasileiro. Oficina mecânica do Tonhão, automóveis, caminhão e máquinas agrícolas na Guilherme de Almeida, 695. Parque Ouro Branco, Londrina 3025-4880. Quarto setor defensivo do Londrina, ali com Alain Russo. Tira o zagueiro lateral esquerdo no lugar do Altinho. Sobe de cabeça por ali o jogador que era do Londrina, o Gabriel Santos. Mas o rebote volta aqui na ponta direita para o time do Sampaio Correia com o Pedro. Pedro vai para o ataque, lança à frente. Olha aí, no costado do zagueiro, o Vilar chega. Simon para interceptar. Aliás, o Vilar, dois lança até agora, duas lambanças. Olha, está jogando errado. E errado de novo também o GG tocou. O rebote voltou para o time do Sampaio Correia. Vai para o ataque na esquerda. Levou na grande área, vai cruzar. Cruzou, prançado para a boca do gol. Sobe João Paulo, tira parcialmente. E o rebote vai sobrar para o lateral direito do Londrina. E na arbitragem vai pegar, não. Manda seguir o jogo em cima lá do Samuel Santos. Samuel Santos da bobeira. Briga Samuel. Vai trocar a bola para a linha lateral. Está a quadra e a bola saiu, não. Rebote e volta para o Londrina. Puxa o ataque pela ponta direita. Vai tentando conduzir a jogada por ali. Então era o Caprini, mas a bola já está sobrando aqui para a equipe do Sampaio Correia no setor defensivo com o jogador Gabriel Curtado. E a bola sai para a linha lateral. Arremesso mola pertencendo à equipe do Sampaio Correia. Carvão Pavão. A venda nas melhores lojas, vencerias, vários lanchonetes. Ligue e fale com Otamir. 984-31-9838. Arbitragem pegou o que aí, ô Maicon? Volta para o Sampaio Correia. O zagueiro número 3 do Sampaio Correia. Gabriel Curtado recebe a bola no setor defensivo. O Douglas Coutinho atacando o Londrina. Chegou firme e fez a falta. Bem marcado pelo árbitro. Está certo então. Falta para a equipe do Sampaio Correia. 3 minutos jogados. Primeiro tempo de bola rolando o estádio do Café. 28 graus é a temperatura. Sobe Vilar, tira o rebote e volta para o Johnny Lucas. Sai jogando errado. Briga o time. Sampaio Correia sobe de cabeça. Alan Ruxa. Bola para lá, bola para cá de novo. O Johnny Lucas fica caído. Arbitragem manda seguir o jogo. E o rebote vai voltar para o time. Agora parou de novo. Parou e pegou a falta para o Londrina. Em cima do Johnny Lucas. É isso? É, Johnny Lucas subiu para fazer o cabeceio. Quando o jogador número 5 do Sampaio Correia, Luiz, chegou um pouco mais firme. Derrubou ele alto, derrubou forte e fez a falta para o Londrina. Londrina que está um pouco mais sonolenta em campo. O Sampaio Correia mais incisivo, chegando mais firme no ataque. Até agora o Sampaio Correia já participou ali de quatro tentativas no ataque do Londrina. O Londrina ainda não passou do meio de campo. Alô Londrina e região, restaurante Tropeiro. É a referência para a sua comida mineira em Londrina. Atendimento de segunda a sábado, restaurante Tropeiro. Peça-se o Amar Mitex pelo telefone 3329 8632. Restaurante Tropeiro com estacionamento próprio rua Guaporé 680 em Londrina. É, quatro minutos jogados. Ô, Cláudio, então vamos confirmar agora, Cláudio. Porque começamos meio que atropelado aqui. Confirmando todos os jogos desta décima nona rodada. Última do primeiro turno, o Cláudio de Freitas. Então, vamos lá então, Isaías. E ontem que já teve a décima nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Que teve início ontem, né? O esporte empatou em 0x0 com Vila Nova. Bola rolando neste momento para Bahia 0, CRB também 0. Brusque 0, Grêmio também 0. Tom Benci 0, Criciúma também 0. Daqui a pouquinho mais às 21h30 tem o Vasco e o Ituando. E às 19h de amanhã tem Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico. E às 21h30 tem Novo Horizontino e Operário Isaías. Para o ataque Londrina com o Johnny Lucas. Johnny Lucas leva a bola para o Londrina. Briga Johnny Lucas, perde Johnny Lucas, recupera a equipe do Sampaio Corrêa. Vai para o ataque, bola para Pará, Pará, ultrapassa a linha aqui de Vido Gramado. Conduz a bola, então perde a bola para o Renatinho. A bola tocada atrás do setor defensivo de novo. Com o jogador que é o Ferreira. Ferreira gira, bola toca atrás aqui, está jogando. Buscando o futebol do jogador Pedro na direita. Pedro toca de novo. Recuada, devolve para o zagueiro. O zagueiro vira o jogo lá na ponta esquerda. Evita sair do lateral Pará, Pará domina para o time do Sampaio Corrêa. Vamos girar o tempo e o placar do jogo para Imobiliária Galo. Compra a venda, locação, administração de imóveis. Quase meio século e bom atendimento em Londrina. Rua Pará, 191 Sala 38 A, edifício Centro Comercial. Pone 33230246 Imobiliária Galo. Trazendo o tempo e o placar do jogo. Tempo e o placar. Estamos na marca agora de seis minutos jogados, decorridos, primeiro tempo. Seis, seis, seis jogados, primeiro tempo. Placar aponta aqui, estado do café. Londrina, zero. Zero também para o Sampaio Corrêa. É, e bola rolando no mesmo horário aqui da nossa transmissão para a Bahia, zero. Se a Rey B também, zero. Brusque, zero. Grêmio, zero. Tom Bense, zero. Criciúma, também zero. Isso aí é Soares. Tá certo. Ô, Cláudio, confere pra gente aí como é que está a classificação do campeonato, né? Porque se o Londrina vencer hoje, ele vai a vinte e seis, né? Confere aí a classificação dessa última rodada do primeiro turno, Cláudio. O Londrina recupera aqui. Já, já o Cláudio fala. Vai pro ataque, então, com o jogador que é o Gabriel Santos. Perdeu, Gabriel Santos. Pois não, Cláudio? Em primeiro lugar está o Cruzeiro com quarenta e um, em segundo o Bahia com trinta e quatro, em terceiro o Vasco com trinta e quatro, em quarto lugar está o Grêmio com trinta e três, em quinto o Esporte com vinte e sete, em sexto o Sampaio com vinte e seis, em sétimo a Tombense com vinte e seis, em oitavo a Criciúma, o Criciúma com vinte e cinco, em nono o CRB com vinte e cinco, em décimo Londrina com vinte e quatro, em décimo primeiro o Novo Horizontino com vinte e três, em décimo segundo o Brusque com vinte e dois, em décimo terceiro a Chapecoense com vinte e um, e em décimo quarto o Operário com vinte, em décimo quinto o Ituano com dezenove, em décimo sexto a Ponte Preta com dezenove, décimo sétimo o CSA com dezenove, décimo oitavo o Náutico com dezoito, e décimo nono o Guarani com dezessete, e na vigésima colocação o Vila Nova com catorze pontos, Isaías. Isaías Soares. Soares está certo, dá certo, aqui zela zero oito minutos jogados, primeiro tempo, boa noite Isaías, boa noite ouvintes rádio cidade, vamos Tubarão, está aí o nosso amigo Carlinhos, lá do Pai pelo Verde acompanhando o jogo, e a bola vai sobrar na ponta direita então para o time do Sampaio Correia, com Igor Catatau, domina Igor Catatau, marcado de perto pelo Caprine, ele volta atrás, deixa ali no setor defensivo então do time do Sampaio Correia, estamos com nove jogados, primeiro tempo, superfilme e película em sufilme e envelopamentos em geral, veículos, empresas, fachadas e muito mais para embelezar o seu ambiente, rua Paraíba, oito cento e noventa e oito, no centro de Londrina, três três quatro, cinco, dois, três cinco, zap nove, oito, um, sete, oito, sete, vinte e cinco, superfilme e película, arrumei-se o lateral para a equipe de Londrina, cobra, sobra de cabeça para atirar, ali o João Paulo, o jogador que estava por lá também, o Johnny Lucas meteu a cabeça na bola, mas está difícil, está difícil de passar o meio campo, o time do Londrina, o Alan Russo deixa a bola sair para ali do fundo, hein, ô Maicon? O Londrina tenta, tenta, tenta e não consegue, o meio campo ali está travado, o time do Sampaio Correia é muito mais time, quase dez minutos de jogo, e o Londrina não conseguiu passar do meio de campo, quando consegue, lança a bola para fora, para o lateral, Caprino relou o pé na bola, o time do Londrina complicado, o Sampaio Correia já está chegando bastante, já teve finalização, tem que segurar os homens, o Maranhense não veio com fraqueza não, está firme no jogo. Nove jogados, primeiro tempo, placar de zero a zero, Johnny Lucas escorrega, mas a bola sobrou, então para o centroavante, Gabriel Santos, já perdeu Gabriel Santos, é Gabriel Santos, ajuda a nós, Gabriel Santos, 28 graus é a temperatura, Johnny Lucas ficou para trás, briga, o lateral, o Saimo perdeu também, recupera novamente, Povida levou a pro ataque, carregou, lançou, para a boca no gol, lá na ponta, cruzamento, para a boca no gol, chega, tira, Vilar, tira torto, quase, que bota contra a rede do Londrina, quase marca contra, Vilar, assustou, e a bola foi embora ali de fundo, chegando mais uma vez com perigo, o time do Sampaio Corrêa, recebendo a bola lá, o Lucas Araújo, pela ponta esquerda, fez o cruzamento rasteiro, para dentro da área, e o zagueirão do Londrina, Vilar, sem jeito, jogou para fora, mas foi um, um árbitro, marcou um impedimento, foi mal marcado isso aí, hein? Vamos girando o tempo, o placar do jogo para Osmar Carvalho, serviços contábeis, contabilidade, auditoria, assessoria tributária, área trabalhista, rua Prefeito Cabral, cento e quarenta e nove, no centro de Londrina, Osmar Carvalho, contabilidade, três, 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 nove, setenta e um, setenta, girando o tempo, o placar do jogo, confira aí, galera! Tempo e placar! Agora, dez minutos jogados, primeiro tempo, estádio do café, décima dona rodada, do Campeonato Brasileiro, aqui na cidade, AM Bandeirantes, girando o tempo, o placar do jogo, confirmando, dez, primeiro tempo, o placar aponta, Londrina, zero, Sampaio Corrêa, também zero, Cláudio! É, e a sequência da Série B, daqui a pouquinho mais, às vinte e um e trinta, tem Vasco, Ituano, e amanhã, às dezenove horas, tem Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro. Isaías Soares! Ô Cláudio, confirma pra gente já já aí, né, como é que ficou os, os confrontos das quartas e finais da Copa do Brasil, o CBF, divulgou o sorteio hoje, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, já estão definidos, os times que vão se enfrentar, na outra fase da Copa do Brasil, e São Paulo enfrentando a América, o Corinthians pegando o Atlético Goianiense, é isso mesmo, né, Cláudio? É isso mesmo, Isaías, foram definidos nesta terça-feira, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado, lá na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, os confrontos ficaram assim, Atlético Goianiense e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, e os jogos de ida acontecem nos dias 27 e 28 de julho, e os de volta acontecem no dia 17 e 18 de agosto, o título será definido em jogos de ida e volta, nos dias 12 e 19 de outubro, Isaías. Isaías Soares. Soares. Está certo, então, depois você confirma aí, onde é que serão quem joga fora, por exemplo, São Paulo joga fora contra o América, primeiro jogo, né, depois, em caso, primeiro jogo, depois você verifica para a gente aí, 12 minutos jogados, primeiro tempo, Autoelétrica, Santa Marta, Serviços de Socorro, Ligue 9965555127, Rua Brasil 159, Centro Londrina, Retífica Real, Retífica de Motores em geral, na rua Iguaçu, na Vila Nova Londrina, o Tubarão aperta pela ponta direita, Samuel vai cruzar, cruzou para a boca do gol, de frente para o gol, Gabriel Santos, cabeçou para fora, um cruzamento na boca do gol, de frente para o gol, de frente para o gol, e o Samuel deu poder a cruzamento certo para ele, ele conseguiu desperdiçar a chance, deu a arcada primeiro para o Londrina, aos 13 jogados, que chance perdeu, que chance perdeu, o Gabriel Santos, o Maicon. Um bel lançamento do lateral, o número 2 do Londrina, Samuel Santos, fez um belo lançamento para o Gabriel Santos, camisa 9, pulou bem, estava no posicionamento bom, mas o cabeceiro saiu torto, bola muito fácil para o goleiro. Olha o Londrina de novo, Donis Lucas cruzou para a boca do gol, arrepia, tira a zaga, e o rebote vai voltar de novo para a equipe do Sampaio Correia, olha aí, recupera o Londrina, João Paulo, deu um tapa na bola, deixa ali para o Vilar, o estabanado Vilar, toca a bola para Caprine, foi seguro Caprine, arbitragem, parou, e pegou a falta para o Londrina, Globo dos Paixantes, serviços oficiais do Detran, tradição e confiabilidade, rua Uruguai, esquina com a Santa Catarina, no centro de Londrina, Alô César e equipe Globo dos Paixantes, 3-3-5-6-0-2-20, o Sampaio Correia já recupera, ali no setor defensivo, então está jogando o jogador que é Gabriel Furtado, toca a bola, vai virar o jogo aqui na direita para Pedro, ele prefere tocar a bola, deixando, está enxergando o número bem aí, ô Maicon, do Sampaio Correia ou não? Muito branco, não dá para ver direito, dá para ver nada, é o número branco, em cima de uma faixa amarela, não dá para enxergar nada, isso é uma palhaçada que fazem com o futebol brasileiro, a CBF não toma providência, para que existe a numeração? Para o árbitro identificar, para o torcedor identificar o jogador, com o pessoal da imprensa, dane-se, dane-se, a gente acaba sendo prejudicado por aqui, mas fazer o que? O torcedor que é o prejudicado, a numeração tem que ser visível, mas ninguém enxerga absolutamente nada. A gente tem que ir pelo rumo das formações aqui, né? É o que dá para fazer. Panificador a pão puro, pães doces, salgados e frios, sucos, refrigerantes e bebidas em geral, aberto do segundo a sábado, das seis às vinte e uma horas, domingos e feriado das sete às vinte e uma horas, cinquenta anos em Londrina, na Goiás, esquina com a Hugo Cabral, panificador e confeitaria pão puro, a bola para Pedro, o Pedro recebe aqui para a lateral direita, ele prefere recuar, deixa atrás com o jogador que é o Joácio, rola a bola atrás, recuperou Londrina, mas errado de novo, o Gabriel Santos não se entende com o Douglas Coutinho no ataque, o Caprini não se entende, o trio de ataque do Londrina não está se entendendo lá na frente, ô Maicon. Ah, está parecendo o futebol amador, né? Às vezes a gente vê o futebol amador ter mais qualidade que esse trio de ataque do Londrina. O Londrina chegou duas vezes, e nas duas vezes foi totalmente estabanado, não se entendem, toca a bola errado, perdem fácil para os jogadores do Sampaio Corrêa, o time do Maranhão está dominando Londrina nesse começo de jogo. E a bola volta de novo para aqui do Sampaio Corrêa, brigou Douglas Coutinho, recuperou para Londrina, para o ataque, meteu a bola para Gabriel Santos, atenção, se atrapalhou com a bola, Gabriel invadiu a grande área, ainda Gabriel, perdão, Gabriel Santos, e a bola foi tocada para a linha de fundo, e o árbitro dá apenas tiro de meta, Gabriel Santos, você está de brincadeira, hein, Gabriel Santos, até agora só fez caca no jogo, o centroavante Gabriel Santos. Foi impedido. Ah? Impedido. Estava impedido? Douglas Coutinho tocou para o Gabriel Santos, mas o árbitro, o bandeira, marcou o impedimento. Independentemente dele estar impedido, não, ele não conseguiu dominar a bola, o Gabriel Santos, se atrapalhou com a bola, se fosse um lance normal, não teria sido produzido nada do lance, porque o Gabriel Santos, além de ser impedido, ainda se atrapalhou, pisou em cima da bola. O zagueiro Gabriel Frutado, indo para bater boca com ele lá, que deixou a mãozinha no rosto do zagueiro do Sampaio Corrêa. Lavor peças, comércio de peças para máquinas agrícolas em geral, revendedora das marcas Plant Center para Londrina e região, concessionária da marca de Tratores Landini, Rua Bahia, 1433 Londrina, 3305, 37 e 17, Lavor peças, o Londrina ataca de novo, ali o Gabriel Santos, vai virar certo agora, rola a bola para Douglas Coutinho, dominou, tocou, buscou o futebol do João Paulo, vai abrir na direita, prefere tocar na esquerda, para Alan Russo, trouxe para a perna direita de novo, e, meu Deus do céu, Alan Russo, Douglas Coutinho, não se entenderam ali, questão de 3, 4 metros, um do outro, e desperdiçaram a chance, seu Maicon? A gente já viu esse filme, jogo retrasado, o Adilson Batista estava com esse mesmo time, ele repetiu hoje, esse time não dá resultado, também, acho que nem os reservas do Londrina vão resolver alguma coisa, mas, o que que ele, podia fazer com o Rogério Senna, às vezes, não dá, faz rodízio, tenta outras maneiras de jogar, porque, sempre esse mesmo time, o time não está dando resultado, Transilva, transportes escolares, enfrentamentos e turismo para todo o Brasil, Transilva, 25 anos, credibilidade, em Londrina, ligue, vale com Silva, 9, 9, 9, 9, 1, 53, 48, é o palmeirense, Silva, lá da Transilva, aqui, a bola volta para a equipe, olha aí, tentava, o Johnny Lucas, a arbitragem, vai pegar a falta para o Londrina, a falta para o Londrina, os 18 jogados, do primeiro tempo, lá na ponta do evento, quem sabe o lançamento, a falta foi em cima do Johnny Lucas, cabeça 8, Michael. Johnny Lucas recebeu a bola do Samuel Santos, quando o lateral parar, chegava por trás, e fazia falta, o Cabrinho já cobrou o lance. Firula Futebol Clube, locação de campos com gramados sintéticos, para futebol, seu site, quadra de futebol, e beat tênis, no bairro Cervejaria, na rua Dom Fernando, 545, na BR-369, na Avenida Brasília, 8720, agende seu horário, pelo telefone, 999-43-4772, e a bola já volta para o Londrina, para Alan Rucho, toca para Douglas Totinho, perna direita, lançou, cortou, a zaga, tira por ali o jogador Gabriel Furtado, e o rebote vai voltar aqui, na frente, Vilar foi vencido, facilmente brigou, e cometeu a falta, esse Vilar foi em cima do Poveda, esse Vilar não perde tempo, vem o Maicon, chegou por trás, do atacante, o Sampaio Correia, chegou por trás, fez a falta, o Poveda esperto, o atacante inteligente, também deu aquela fraquejada no corpo, recebeu o toque, recebeu a falta, o juiz, em cima do lance, bem marcado, Londri Metais, compra alumínio, latinhas, cobras, baterias e metais, em geral, Rodolores Peralta, 112, saída para o Bipolão, fome, 339, 08, 42, Londri Metais, falem com o Valmir, e com a Alessandra, é rapaziada, que o jogo segue para a cara de 0 a 0, quase 20 minutos, jogados do primeiro tempo, estado do café, olha aí, o time do Sampaio Correia, chega primeiramente, para cima do Renatinho, sai, mentira, mas tira errado, o responde errado, também o time do Sampaio, o rebote voltou para o João Paulo, o João Paulo tocou para Caprini, na ponta direita, vai Caprini, leva a bola, demorou demais, frente de bola, Caprini, traz para o meio, o Camisa 11 do Londrina, lançamento cumprido, não vai pegar, não, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, o Alain Ruxo, brigou, correu, e toa saída, mas tocou para a linha lateral, lançamento cumprido, no Caprini, para ele, não deu para ele, não deu para o Alain Ruxo, o cara está amarrado, rapaz, parece que não corre, Alain Ruxo parece que não corre, primeiro que o Caprini, já foi um lançamento forte mesmo, e pelo que a gente viu ali, no carrinho do Alain Ruxo, tentou recuperar a bola, o gramado encharcado d'água, foi molhado, porque não choveu na cidade, jogaram a agulha ali na beira, para a bola correr mais rápida, na beira da linha marginal, principalmente, nós não temos chuva, aliás, não choveu julho, não choveu julho, está difícil, estamos com o tempo seco, olha, tirando o setor defensivo, da equipe do Sampaio Correia, toca a bola para a linha lateral, ali o Gabriel Furtado, arremesso lateral, pertence ao Londrina, conosco, Castofar, poltronas para igrejas, escolas, faculdades, imóveis em geral, para o escritório, churru, na Avenida São João, 57 Londrina, fábrica no Parque das Indústrias, Leves, Ligue 3, 3, 4, 17, 27, Castofar, toma distância, para cobrar o arremesso lateral, Arlan Ruxo, vai arremessar, para a boca do gol, de cabeça, tirou a zaga, brigou, rebote voltou para Johnny Lucas, chutou para o gol, para fora Johnny Lucas, é Johnny Lucas, é o chute, o camisão, em todo Londrina. Jogadores de ambas as equipes, disputavam ali dentro da grande área, a bola sobrou no pé do Johnny Lucas, que bateu sem dominar de primeira, bateu mal para o lado direito do goleiro, Gabriel Batista. Olha, mas deu uma melhoradinha, pelo menos Londrina, chegou as duas vezes aí no ataque, agora com 21, vamos gerando o tempo e o placar do jogo, o gol galera para a mercearia Irmãos Furuta, queijos, vinhos, bacalhaus importados e produtos de excelentes qualidades, no Mercadão do Jardim Shangri-La, há mais de 50 anos, mercearia Irmãos Furuta, travando o tempo, o placar do jogo. Tempo e placar. Olha aí, estado do café, 22 jogados, o placar da cidade, Bandeirantes aponta, zero Londrina, zero Sampaio Correia, Cláudio. É a sequência da décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, bola rolando para Bahia, zero CRB zero, Brusque zero, Grêmio zero, Tom Bense zero, Criciúma também zero. O Londrina, Soares. Boa, bola, bola, boa, tocou para Caprino, na ponta direita, cruzou para gol, vai pintar, no gol chutou, o goleiro rebateu, tira a vaga do Sampaio Correia, no cruzamento do Caprino, o melhor lance do Londrina, na marca do pênalti, o Gabriel Santos bateu, o goleiro defendeu, na sequência a bola foi tocada para a linha lateral, chegou pela primeira vez, o Londrina com perigo no jogo, hein, ô Maicon? Muito bem, o goleiro do Sampaio Correia, o Gabriel Batista, fez uma ótima defesa, o Caprino tocou a bola rasteira para dentro da área, mais inteligente ainda foi a taxa do Londrina, Gabriel Santos, que se antecipou, a frente do zagueiro, o Joécio, bateu de primeira a bola rasteira, e uma bela defesa do goleiro Gabriel Batista. Petrópolis, veículos, compra, venda e consignação, veículos e todas as marcas, bons preços de procedência, o Brasil, 9, 2, 8, esquina com o Celso Garcia, de centro, Londrina, 3, 3, 4, 5, 32, 0, 9, e agora tem jogador do Londrina, caído, arbitragem, pegando a falta aqui na ponta direita, mas que chance teve o Londrina, a bola do Caprino, cruzada, na boca do gol, quase na marca do pênalti, o chute do centroavante, Gabriel Santos, e a defesa do goleiro, do Sampaio, aliás, foi o melhor lance do jogo até agora, hein, ô Maicon? É, foi uma bela jogada, realmente, e só fazendo a correção, o Gabriel Santos se antecipou à frente do Gabriel Furtado, não do Joeste. Aqui o jogo segue placar de 0 a 0, dominou, vai para o ataque, então derrubado, interceptado por ali o jogador do Londrina, que reclama a falta, o Gabriel Santos. 23 jogadas, primeiro tempo, o Celso, o Som, automotivo, vendas no atacado de varejo, Maranhão, 4, 7, meia, o Centrão de Londrina, alô Celso, Sassá, Esquerdinha, equipe da Celso, são automotivos, aqui o Londrina tem falta, é o Alain Russo que está na cobrança, vai erguer para a boca do gol. Alain Russo já se prepara para fazer a cobrança da falta, mas o jogo não está assim, deixou para o GG, tão difícil, o jogo não está tão difícil, o Londrina tem que aproveitar mais as oportunidades, se fizer uma troca ali, quem vai para a cobrança é o GG, cabeça 10. GG, cabeça 10, vai erguer para a boca do gol também, vai lá GG, acorda no jogo, GG, ergueu para a boca do gol, bola comprida demais, não deu lá para o Simon que caiu, e a bola passou, GG, até para cobrar falta você não acerta meu filho, ajuda a gente, hein GG. Sebraque Software, o melhor sistema, o melhor suporte, notas fiscais eletrônicas, controle de estoque, contabilidade, acesse o site www.sebraque.com.br, sebraques, torcendo sempre para o Tubarão, e baterias bandeirantes, preço de fábrica, distribuidora das baterias pioneiras, atende toda a região, Marcelo Garcia Cid, 3.489, no novo Bandeirantes Cambé, 325-35722, é o telefone, alô, alô, aparecido aí da Baterias Bandeirantes, conosco na jornada esportiva, é rapaz, vamos girar para Transilva, Transilva, transportes escolares, enfrentamentos e turismo para todo o Brasil, 25 anos de credibilidade em Londrina, liga e fale com Silva, 99991-5348, Transilva, transportes, trazendo o tempo, e o placar do jogo, e placar, agora, 25 jogados, decorridos, primeiro tempestade, do café, o placar da cidade, a M770, afiliada, Rede Bandeirantes, está marcando, Londrina, 0, 0, também, para o Sampaio Correia, Cláudio, E pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, hoje, daqui a pouquinho mais, às 21h30, tem Ceará e Havaí, amanhã, às 19h, tem Goiás e Fluminense, Bragantino e Fortaleza, Isaías Soares, muito bem, galera, sua moto estragou, está precisando de peças, não perca tempo, andando por aí, vá ao lugar certo, Gugu Motopeças, oficina mecânica e peças para motocicletas em geral, Gugu Motopeças, a sua moto em duas mãos, o Abelém esquina com Amazonas, Vila Casona e Londrina, o telefone é 3345-2909, o WhatsApp é o 99145-9791, Gugu Motopeças, estamos com o tempo parado ali, para um arremenso lateral, para o time do Sampaio Correia, mas o jogo não é equilibrado, o Londrina sabe que melhorou, chegou até mais com perigo agora, do que o Sampaio Correia, ou eu estou vendo outro jogo, Maicon? Não, realmente, o Londrina agora teve umas três ou quatro tentativas, no último lance agora, o Simon foi empurrado, pelo jogador do Sampaio Correia, mas o Abelém não marcou nada, o goleirão fez cera, a bola nem chegou perto do goleiro, essas coisas também tem que mudar, mas realmente, o Londrina chegou, agora está chegando mais, o Sampaio Correia está mais ocioso, está mais omito em campo, o Londrina que vem para cima, e tem que continuar assim, tem que manter essa frequência, esse ritmo, e quem sabe, podemos abrir o placar, no primeiro tempo ainda. Certo, um abraço aqui para o Hélio Nantes, lá no Jardim do Sol, Rádio Cidade, Isaías e todos, show de alegria, futebol mil, está aí o Hélio Nantes, mandando a mensagem para a gente aqui, não é Hélio? Hélio, encontrei ele ontem, no calçadão, aqui no centro da cidade de Londrina, 0 a 0, é o placar do jogo, o goleiro do Londrina, sai jogando por ali, então, Matheus Nogueira, custa o futebol, na ponta direita, para o Johnny Lucas, recebe rente, a linha marginal do gramado, dizia no jogador lateral esquerdo, o Pará, que não é aquele Pará veterano, que jogou no Santos, que jogou no Flamengo, que jogou no Granada, é outro Pará, arremesso lateral da direita, 27 jogadas, primeiro tempo, estádio do café, campeonato brasileiro da Série B, é a última rodada do primeiro turno, a bola vai sobrar lá para o centro, avanço do Londrina, foi seguro, foi derrubada, arbitragem parou, ficou nervoso, ficou nervoso, o jogador do Londrina, lá o Gabriel Santos, está reclamando muito ele, pedindo a falta, mas o árbitro não marcou não, Maicon, ele estava no chão, foi derrubado, na disputa da bola, e aquela gracinha, que o jogador está no chão, põe a mão na bola, quem sabe não ganha a falta, fez o que ele fez, recebeu a falta, mas não para ele, o time do Sampaio Corrêa vai cobrar. Foi só de cima dele, quase que atropelaram o rapaz lá, oficina mecânica do Tonhão, automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, Guilherme de Almeida, 695, Parque do Branco Londrina, 3025, 4880, oficina mecânica do Tonhão, carvão, pavan, venda nas melhores lojas, mercearias, bares, lanchonetes, ligue, fale com Otamir, 984-3198-38, telefone, vai para o ataque de novo o time do Sampaio Corrêa, lançamento para a polvida dentro da área, sai o goleiro, chegava era o Renatinho, saiu bem o goleiro do Londrina, Matheus Nogueira, por ali, ô, Maicon. Bola enfiada, bola perigosa para o time do Sampaio Corrêa, Matheus Nogueira chegou primeiro, e fez uma bela defesa, chegou firme, já se reposicionando a bola, lá para o setor ofensivo. Restaurante, tropeiro, a sua comida, da Mineira, em Londrina, atendimento do segundo a sábado, restaurante tropeiro, peça sua marmitex pelo telefone 3329-8632, restaurante tropeiro com estacionamento próprio, rua Guaporé, 680, em Londrina. Alô, Gilson, da Imobiliária Galo, compra, venda, alocação, administração de imóveis, quase meio século, bom atendimento em Londrina, rua Piauí, 191, sala 38, a edifício Centro Comercial, fone 332302-46, um abraço aí para o nosso amigo, o Walter, alô Walter, que escuta a gente, está acompanhando lá, na Gleba Palhano, ele que mora lá, na Gleba Palhano, e trabalha ali no centro comercial, rebota e volta para o Londrina, para João Paulo, João Paulo, para GG, girou de para lá, para cá é perder, normal, o GG não acerta um passo, esse GG é muito, olha com todo respeito ao GG, mas, a camisa 10 está pesada para ele, há muito tempo, ô Maicon, eu estou errado, ó, eu sei que a gente não pode ficar fazendo críticas, mas, ele é um jogador muito ruim, ele não sabe driblar, ele tenta enfeitar, perde a bola fácil, ele não sabe fazer um lançamento, ele não sabe finalizar, são jogadores profissionais, que faltam muita coisa, para serem profissionais, eu não posso ficar fazendo crítico, eu não sou jogador, mas, pô, o que a gente vê, é lamentação. Vamos girando galera, para Superfilme Película, isso, o filme, envelopamentos em geral, veículos, empresas, fachadas e muito mais, para amelizar o seu ambiente, Superfilme na rua Paraíba, 119 Centro, Londrina, 3324, 52, 35, 984, 984, 178725, Superfilme Película, Osmar Carvalho, Serviços Contábeis, Contabilidade, Auditoria, Assessoria Tributária, Área Trabalhista, Lua Prefeito, o Cabral, 49 Centro, Londrina, 33397170, girando o tempo, o placar do jogo, no Estado do Café, confira aí, 5, e placar, 19ª rodada, do Campeonato Brasileiro, é a última, do primeiro turno, placar aponta, aqui o tempo, 31 jogados, recorridos, primeiro tempo, 31 primeiro tempo, zero Londrina, zero para o Sampaio Correia, o Cláudio. É, e pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série, amanhã, às 19h30, tem Atlético Paranaense, e o Atlético Goianense, e às 20h30, tem Flamengo, e Juventude Internacional, e São Paulo. Isso aí é Soares. Aí, então, torcedor, vamos tocando a bola, só do Medecam, para frente, na jornada esportiva, aqui na Rádio Cidade, Bandeirantes, falta para o Sampaio Correia, uma encenação, também, ali, do Renatinho, que eu vou te contar, está caído o Renatinho, ele já, vai se recuperando, vai cobrar a falta, então, Renatinho, ergueu para a boca do gol, olha o perigo, tirou, Simon, tira, Simon, tira, Caprino, dá um chutão, é lance, para correr, Londrina, olha aí, a bola tocada, Douglas Coutinho, para o Pedro Lucas, tirou por ali, o quarto zagueiro, o Gabriel Furtado, tocando a bola, para a linha lateral, tem pressa, cobra, o arremesso, Samuel Santos, busca o futebol do João Paulo, João Paulo, dá um tapinha na bola, deixando aqui, para Vilar, olha o Vilar aí, olha o Vilar, o que ele vai fazer? Fez nada, preferiu voltar para o Simon, está jogando o Simon, outra vez, então, deixando a lateral direita, ali, para o Samuel Santos, para o time de Londrina, para a Alta Elétrica, Santa Marta, serviços de socorro, Ligue 996555127, rua Brasil 159, centro Londrina, Alta Elétrica Santa Marta, vai para o ataque Londrina, bola para o Alain Russo, foi derrubada, é falta, falta, cometida pelo jogador, ali, o Ferreira, em cima do Alain Russo, falta para o Londrina, é, o Alain Russo, partia para, para o ataque, para o contra-ataque ali, foi segurado, pelo número 8, o Ferreira, olha o Londrina, sobre a falta, atenção, rolou para trás, Caprini, toca mal, Caprini, assim não, Caprini, mas tem arremesso lateral, Londrina, e agora o Caprini foi derrubado, olha, falta de novo para o Londrina, pela ponta direita, Caprini pega a bola, falta para o Londrina, e quem sabe agora, o erguimento para a boca do gol, ô, Maicon? Será que o Caprini, capricha agora, lança lá no Douglas Coutinho, que é um jogador alto, esperamos que Londrina, possa abrir o placar nesse lance. Olha, 33 jogadas, primeiro tempo, por retífica real, retífica de motores, em geral, Rua Iguaçu, atende Londrina e toda a região, Rua Iguaçu, 273, na Vila Nova, Fone, 3329 8070, você está na Rádio Cidade, Bandeirantes, Globo Despaixantes, serviços oficiais do DETRAN, tradição e confiabilidade, Uruguai esquina com Santa Catarina, centrão de Londrina, o César e equipe, aqui é falta Londrina, João Paulo bate com a perna direita, é Caprini bate com a esquerda, quem sabe, para a gente gritar aqui, o gol do Londrina, os 33 jogados, desse primeiro tempo, é falta Caprini, sair Londrina aqui, o placar não é teu, Caprini, João Paulo, Caprini, João Paulo, Caprini bateu para o gol, deseada para o gol, 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 Simon, deseou, 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 GOOOOOOOL! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, do Londrina! A falta cobrada, Caprini para a boca do gol, acho que ninguém chegou a tocar nela não, e se ninguém tocou, o gol foi do Caprini, o Simon saiu comemorando, mas quem sai vibrando ali é o Caprini, porque ninguém chegou a tocar na bola, falta cobrada, meia altura para a boca do gol, dentro da pequena área, aquele bando de jogadores, um amontoado de jogadores, o Simon ainda tentou tocar, se ele toca, acho que ele tirava a bola, que iria, estava indo em direção ao gol, e a bola entra, eu disse, quem sabe, para a gente gritar o gol do Londrina, aos 33 minutos, Caprini! Deu bobeira, vacilou também, o setor defensivo do Sampaio Corrêa, acho que o Sampaio, será que vão analisar o gol confirmado, o gol do Londrina, estádio do café, Caprini, Londrina 1, Sampaio Corrêa 0, pois não, Maicon! É, foi o que eu disse, esperamos que o Caprini capriche nessa bola, quem sabe, possa abrir o placar do jogo, realmente, ele bateu, a hora que ele bateu a bola, eu já falei, mas de novo, ele não consegue levantar a bola, ele bateu uma bola meia altura, a bola pingou entre todos os jogadores, da pequena área, e enganou o goleiro, enganou o Gabriel Batista, e o Londrina faz 1 a 0, no Sampaio Corrêa. Está aí gol do Londrina, Caprini, camisa de número 11, 1 Londrina 0, Sampaio Corrêa, panificadora Pão Puro, pães doces, salgados e frios, no centro de Londrina, sucos, refrigerantes, bebidas em geral, aberto de segunda a sábado, às 6h às 21h, domingos e feriado, às 7h às 21h, 50 anos em Londrina, panificadora Pão Puro, na Goiás, esquina com algo, o Cabral no centro da cidade. Alô, Cláudio, olha, vamos atualizar a classificação, hein, Cláudio, com essa vitória, então, Londrina está indo para 26 pontos, é isso, ô Cláudio? 26 pontos em sexto lugar, Isaías, com 26 pontos. Está passando quem aí? Ele está ficando, está ficando logo atrás aqui do esporte, o esporte está em quinto, com 27, e o Londrina em sexto, com 26 pontos. Está certo, então, está aí o Londrina para 26 pontos ganhos, ele vai tomando, inclusive, a posição do Sampaio Correia, né, o Sampaio Correia tem 25 pontos, aí, portanto, Londrina vai indo para 26 pontos, atrás, como disse o Cláudio, atrás apenas do esporte, o Recife. O campeonato brasileiro é uma gangorra, uma vitória vai no céu, uma derrota vai perto do inverno, o Londrina ali, tem 23 pontos, estava com 23 pontos, se ele não ganhar hoje, do Sampaio Correia, ele vai beirar a zona de rebaixamento, porque o CSA, que está na 17ª posição, é o primeiro na zona de rebaixamento, né, se o CSA ganha, vai a 22, e se Londrina não ganhar, o Londrina fica com 23, então o Londrina beira a zona de rebaixamento, e uma vitória, coloca o Londrina lá em cima, é claro que outros times ainda, tem jogos também, aí na sequência, pode até, o próprio Criciúma, também está na briga aí, enfim, né gente? É, tem a Tombense também, está empatando em 0x0, com o Criciúma, né? É. Se a Tombense ganhar, passa o Londrina. O CRB também, está beirando aí, tem 25 pontos, é, está tudo embolado aqui em cima, aqui. Então está, está aí Londrina ganhando, 1x0 para a cara do jogo, está indo para a 7ª posição, o importante gente, é que o operário está lá embaixo, né? O importante é que o operário de Ponta Grossa, está ó, quase entrando na zona de rebaixamento. Em 14º. Vamos torcer para o operário entrar na zona de rebaixamento. Mas aí, mas peraí, operaram na do Paraná? É, mas e daí? Eles torcem contra a gente. Não teve um cidadão lá de Ponta Grossa que disse que o Londrina era lixo, tinha que ser rebaixado? Então vamos torcer contra o Fantasma, por que não? É, é desse jeito. 38 jogados, jogados decorridos o primeiro tempo. Lavor, peças, comércio de peças para máquinas agrícolas em geral, revendedora das marcas Plant Center para Londrina e região, concessionária da marca de fraturas Landini, Rua Bahia, 1433-3305-3717, e Lavor Peças, comércio de peças para máquinas agrícolas em geral, revendedora das marcas Plant Center para Londrina e região, concessionária da marca de fraturas Landini. Rua Bahia, 1433-3305-3717. Está merecendo Londrina aí o placar, ou o Maico? Melhorou, né? O Sampaio Correia começou melhor, mas o Londrina engatilhou aí algumas sequências de boas jogadas e vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Pelo que fez em alguns lances aleatórios, o Londrina sim merece o placar de 1 a 0, mas ele tem que continuar acelerando, jogando firme, jogando para frente, não errando lances bobos que nem a gente vê acontecendo a todo momento do jogo. 39 jogadas, primeiro tempo em Londrina, zero Sampaio Correia, Estado do Café. Conosco, o Transilva, transportes escolares, enfrentamentos e turismo para todo o Brasil. 25 anos de credibilidade em Londrina, liga e fale com Silva, 99991-5348-99991-5348. Aqui, quase 40 do primeiro tempo, Estado do Café, noite de terça-feira, 19 de julho de 2022, estamos com a temperatura na casa dos 27 graus. E os torcedores ali, com as bandeiras, talvez, não é um grande público, como nós temos acompanhado no Estado do Café, mas, de qualquer forma, está aí. O pessoal sai 6 horas do emprego, até chegar no estádio, aquela coisa, sempre tem uma desculpa. Quando é tarde, é porque é muito tarde. Quando é mais cedo, é porque tem que trabalhar. Quando é sábado, no horário do almoço, 11 horas, é horário ruim. Quando é sábado, na tarde, não dá, porque foi para o shopping, você passear, porque a esposa pediu para ir no shopping. Então, não tem jeito, né? Só que você esqueceu um ponto importante, o preço do ingresso. Hoje mesmo, eu estava vendo, o preço do ingresso mais barato, para assistir, por exemplo, o São Paulo, lá no Morumbi, o mais barato do setor, é 40 reais. O Londrina, cobra 80, então, é difícil. O ingresso mais barato, no Morumbi, no setor mais barato. O Londrina não é. Olha o preço que é, para assistir o jogo do Londrina. Comparando, né? Comparando o Londrina com o São Paulo, mas o ingresso está na casa dos 40 reais. Olha o Sampaio Correia, atenção, preparou, bola chutada, Renatinho, tira o Simon, tira o Simon. Rebote e volta, então, para Pedro, aqui para a equipe do Sampaio Correia, botou para a boca do gol, arrepia por lá, o lateral esquerdo do Samuel Santos, tirando da equipe do Londrina, lateral direito do Samuel Santos, né? Johnny Lucas foi vencido pelo quique da bola, corre atrás da bola, Caprini, Caprini dominou, preparou, tocou, devolveu mais atrás, aqui no setor defensivo, então, com o jogador que é, Joásio, vai levando, conduzindo a bola, 41 jogado, Firu na Futebol Clube, locação de campo, segundo gramado, sintéticos para futebol, seu site, quadra de futebol, e bitfines, o bairro Cervejaria, na rua Dom Fernando, 555 da BR-369, Avenida Brasília, 8720, agende-se horário, pelo telefone, 999-4347-72. Hoje tem algum jogo pela Série A, do brasileiro aí, ou o Cláudio, ou não, hein, o Cláudio? Tem sim, Isaías, daqui a pouquinho mais, às 21h30, tem Ceará e Havaí. Alô, Cláudio? É, daqui a pouquinho, né, que seu, acho que tava desligando seu microfone aí, é, daqui a pouquinho tem Ceará e Havaí, às 21h30, Isaías, pela Série A, pela décima oitava rodada. É, aqui o preço de Londrina, aqui bancada, 40, 60, é, tá, um valor alto realmente, né, não tá fácil, não tá fácil o preço no estado de café também, aí o torcedor não comparece, o gestor reclama, mas com esse ingresso altíssimo aí não dá, né, realmente fica difícil. E aí tem que pagar estacionamento, o, é tudo complicado, né, aí tem que tomar um Guaraná, uma cerveja, aquela coisa toda, e aí o bolso fica, fica vazio. Olha o gol. Principalmente final de mês ainda, né, estamos já praticamente chegando ao final do mês, torcedor sem grana, não dá. Gol aonde, ô, Cláudio? É, de pênalti, Mugni abre o Pracar para o Bahia, agora Bahia, um, CRB zero. Aí Londra e metais compra alumínio, latinhas, cobras, baterias e metais em geral, rua Dolores, penaltas, cento e doze, saída para a de Poran, fone, três, três, dois, nove, zero, oito, quarenta e dois, o Zap da Londra e metais é o nove, nove, quatro, oito, zero, sete, cinco, sete, fale com Valmir e Alessandra. Aqui estamos a marca de quarenta e três jogados, decorridos, primeiro tempo, placardinho para Londrina, gol de Caprini, o Caprini marcou aos trinta e cinco minutos deste primeiro tempo, um Londrina, zero para o Sampaio Correia, décima nona rodada do campeonato brasileiro, a bola vai sobrando ali para o zagueirão, então, Gabriel Furtado, Gabriel Furtado domina pela direita, dá um tapa na bola, deixando para Pedro, Pedro, perna direita, faz lançamento, cumprida aqui para o Veda, recebe o Simon, vai para cima dele, ainda, Renatinho cruzou para a boca do gol, olha o perigo, olha o perigo, a bola bate no Vilar, sai jogando errado, sai jogando errado o Vilar, Vilar, isto é um drama este Vilar, este Vilar, ele está se superando, era o Simon, que era um desgosto, agora o Vilar, ele não consegue sair jogando dentro da área, não é o Michael? Olha, eu estou contando aqui, os passes errados do Vilar, já contei sete passes errados, passes assim, com chances reais de gol do time adversário, agora, ao contrário do Simon, que a gente sempre está criticando, nas últimas duas, três partidas, ele está melhorando um pouco, mas também não dá para esperar muito a Zague Londrina, já que o melhor zagueiro, está de fora, fica no banco de reservas, que é algo, Mereceria e Irmãos Fruta, queijos, bacalhau, importados e produtos excelentes, qualidade no Mercadão do Jardim Shangri, lá mais de 50 anos, aqui 1 a 0 Londrina, quase 45, Metrópole Veículos, compra, venda e consignação, veículos e todas as marcas, bons preços e procedência na Brasil, 428, esquina com acesso Garcia Cid, no centro da cidade, vamos ver quantos minutos teremos, já crescemos, 4, 5 minutos, mais dois apenas, mais dois, quanto é que está, mais dois, gesticulando aí o, quarto árbitro, mais dois, né, então o jogo vai até 47, Cibrax Shopping, era o melhor sistema, o melhor suporte, notas fiscais, eletrônicas, controle do estoque, contabilidade, acesse o site, www.cibrax.com.br, aperta de novo, o time do Sampaio Correia, com o Renatinho, tira, e aí GG, dá aquela puxeta para ninguém, se livrou da bola, o rebote vai sobrar de novo, ali para o jogador, que é Lucas Araújo, leva a bola para cima do GG, recupera então, ali o Johnny Lucas, perdeu já o lateral direito do Londrina, falta, falta em cima do centro, avante Gabriel Santos, que ganha tempo por ali, Celson, são automotivos, andas no atacado do Varejo, Maranhão, 476, centro Londrina, 33, 3, 3, 2, 3, 3, 7, 8, 8, 8, 1, Alô, Celson, tudo bem por aí, Celson, aqui 46 já, mais um minuto para terminar, no primeiro tempo, quem cobra falta é o Saimo, chuta para frente, no peito do Caprini, domina no peito, no gramado, cai Caprini, cai Caprini, falta em cima do Caprini, mais uma, baterias Bandeirantes, preço de fábrica, distribuidora das baterias pioneiras, atende toda a região, na Celso Garcia Cid, 3, 4, 8, 9, Novo Bandeirantes, cambia 3, 2, 5, 3, 5, 7, 2, 2, é o telefone, vai terminar o primeiro tempo, estádio do Caprini, Londrina, um gol de Caprini, zero para a equipe do Sampaio Correia, tentava o drible Caprini na direita, ganha mais o arremesso lateral para o time, do Londrina, lá na ponta direita, vai terminar, já Caprini tenta, dominou errado, a bola saiu para a linha lateral, arremesso bola pertencendo ao time do Sampaio Correia, sua moto estragou, está precisando de peças, não perca tempo, andando por aí, vá ao lugar certo, Gugu Motopeças, oficina mecânica e peças para motocicletas em geral, Gugu Motopeças, sua moto em duas mãos, na Belém, esquina com a Amazonas, na Vila Cazone, o telefone 3345-2909, WhatsApp 99145-9791, Gugu Motopeças, quando o árbitro, vai terminar no primeiro tempo, vai lá, vai pegar a bola, o arco da partida, o senhor Rodrigo José Pereira Lima, e aponta para o centro do gramado, assim, terminou o primeiro tempo, um Londrina, gol de Caprini, zero, Sampaio Correia, é encerrado o primeiro tempo aí, ô Maicon, encerrado o primeiro tempo, Londrina foi melhor, Londrina, pelo menos da metade do primeiro tempo, para frente, sim, realmente foi melhor, agora, nos minutos iniciais, Sampaio Correia dominou, foi mais incisivo, só que não saiu gol, Londrina teve uma felicidade ali, com a falta cobrada pelo Caprini, passando por todo mundo, e, o goleiro ali, falhando, a bola enganou até ele, e Londrina fazendo 1x0. Tá aí, então, termina o primeiro tempo, está do café, gol de Caprini, Londrina 1, Londrina para a sétima posição, no Campeonato Brasileiro, colando aí, no Esporte Recife, que ontem, empatou com Vila Nova, né, e lá, o pessoal, lá no Recife, criticando muito também, o Lisca Doido, que, disse que tinha recebido o convite, para ir para o Santos, a torcida do Esporte, enganou o Lisca Doido, de mesmo cenário, o Esporte, patou com Vila Nova, ontem, Vila Nova, segue na lanterna, do Campeonato Brasileiro, da Série B Londrina, vai melhorando, a sua pontuação, no Campeonato Brasileiro, da Série B, encerrado o primeiro tempo, os jogadores, vão deixando o gramado, no estado do café, torcedor ligado, no futebol, da Rádio Cidade Bandeirantes, é, vamos ouvir, que o zagueirão, da equipe, do, 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 Sampaio Correia, também, falando por aqui, né, vamos acompanhar, vamos acompanhar aqui, pegando, na carona, com o pessoal da Premiere, também, né galera, vamos acompanhar. Mudou um pouco, essa visão, né, como que você espera, que o time, em circunpere, e venha, para esse, esse, todo o tempo, para tentar reverter essa situação? Não, a gente sabe que, todo jogo que se trata, é de jogo difícil, aqui dentro de casa, o Londrina era forte, a gente sabia da bola parada, que era o ponto forte dele, a gente foi orientado antes, pelo técnico, pelo professor, mas um pouquinho de fazer, atenção ali, levamos os outros, mas agora vê o que tem para falar, para a gente voltar melhor, para esse segundo tempo, mais concentrado, para a gente buscar, primeiramente o empate, e se Deus quiser, conseguir a vitória. Ferreira, está aí o Ferreira, falando na equipe, do Sampaio Correia, encerrado pelo primeiro tempo, vamos ouvir aqui, o autor do gol, o autor do gol, Caprini, camisa de número 11, vai lá Caprini, botou a bola na rede, o goleiro falou, setor defensivo do Sampaio Correia, também. Jogo bem fechado, né, duas equipes trabalhando bastante a bola, tentando explorar o erro, felizmente ali, a gente tem essa bola, né, no primeiro, forte, e, se desenhar, e alguém é bom, né, então, fico feliz de ter feito, e, e está conseguindo três pontos, agora, é, que vai ter que rolar, continuar no segundo tempo, pra gente continuar aqui, fazendo a equipe, tá aí, Caprini, falando ao autor do gol, que vai dando essa vitória parcial, para o Londrina, pelo placar, 2 a 0 no estado, o café 27 graus, é a temperatura, noite, de terça-feira, dia 19, né, julho, 2022, muito bem, o Claudio, então, confira pra gente aí, a rodada do Campeonato Brasileiro, que começou, ontem, segunda-feira, né, e segue nessa terça, já tem bola rolando também, até o final de semana, é a última do primeiro turno, Claudio. É a última rodada, é a décima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, que teve início ontem, o esporte, só ficou no empate, em 0 a 0, com Vila Nova, bola rolando, terminou agora, o primeiro tempo, para Bahia 1, CRB 0, Brusque, vai empatando em 0 a 0, com o Grêmio, a Tom Benci, marcou um gol agora, com o Ciel, 1 a 0, para a Tom Benci, em cima do Criciúma, a Tom Benci, que agora, vai para, vai para a quinta colocação, é a Tom Benci, vai para a quinta colocação, tomou, tomou aí a vaga do esporte, e também jogou Londrina, para sétimo, para o sétimo lugar, né, então, e amanhã, às 19 horas, tem Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico, e às 21h30, tem Novo Horizontino, e Operário Isaías. Tá certo, Thelma, como é que tá a classificação, aí do campeonato, aí, essa última rodada, do primeiro turno, décima nona, o Claudio? Em primeiro está o Cruzeiro, com 41h, em segundo, Bahia, com 36h, em terceiro, Vasco, com 34h, em quarto, Grêmio, com 33h, em quinto, Atão Benci, agora, com 28h, em sexto, Sport, com 27h, em sétimo, Londrina, com 26h, em oitavo, Sampaio, com 25h, em nono, Criciúma, com 24h, em décimo, CRB, com 24h, décimo primeiro, Novo Horizontino, com 23h, décimo segundo, Brusque, com 22h, décimo terceiro, Chapecoense, com 21h, décimo quarto, Operário, com 20h, décimo quinto, o Ituano, com 19h, décimo sexto, a Ponte Preta, com 19h, e décimo sétimo, CSA, com 19h, décimo oitavo, Náutico, com 18h, décimo nono, Guarani, com 17h, na vigésima, colocação, Vila Nova, com 14 pontos, Isaías. Então, os quatro primeiros são, Cruzeiro 41, Bahia 36, segundo, terceiro, Vasco 34, quarto, Grêmio 33, os últimos, quatro na zona de rebaixamento, CSA 19, Náutico 18, Guarani 17, Vila Nova, 14 pontos. Vamos ao intervalo, agora às sete da noite, 55 minutos, intervalo comercial, já já tem o segundo tempo, de Londrina, e a equipe do Sampaio Correia, Estado Café, até agora, placar parcial, Londrina 1, Sampaio Correia 0, gol do Caprinas, 35 do primeiro tempo. 770 Cidade. Participe da nossa programação, reclamação, sugestão, pedido de música, mande sua mensagem de texto ou voz, para nosso WhatsApp, 43-3154-1771. Jornada Esportiva, Londrina e Sampaio Correia. Oferecimento. Vem abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia. Então, vá direto ao AutoPosto Inglaterra, produtos com qualidade, frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, conferimos os níveis de óleo e água. Temos também a conveniência, ambiente totalmente diferente, climatizado, para lhe dar mais conforto. AutoPosto Inglaterra, na Avenida Inglaterra 1280. Telefone, 98802-5327. Xavier Uniformes, fabricante dos uniformes da sua empresa, ou no seu evento, com muitos modelos à sua escolha. Além disso, fabricamos calças e bermudas jeans, por apenas R$ 39,90. Fabricamos também camisetas de todos os modelos, e uniformes esportivos. Xavier Uniformes, com fabricação própria. Rua Bernardino de Campos, Jardim São Paulo, Cambé. Telefones, 43-3311-5993, ou 9-9193-6914. Atenção, atenção! Atenção! Atenção, atenção! Móveis do Reis, chegou em Cambé. Tudo imóveis para sua casa, estofado e colchão sob medida. Cozinhas e roupeiros modulados, mesa para jantar, painel para TV, cama baú, as melhores marcas de móveis é aqui. Tudo em 18 vezes sem juros, lojas em Cambé, uma no calçadão ao lado do Bradesco, centro, nosso Instagram, arroba móveis dos Reis oficial. Telefone 999876793, ou 984-430906. Seja a luz de quem mais precisa. O Hospital do Câncer depende de você para continuar atendendo. A partir de R$ 10,00 mensais, você adota um paciente e salva o nosso hospital. Ligue 3343-3300. Ajude o Hospital do Câncer a continuar resgatando o sorriso e alegria de pacientes que aprenderam a valorizar cada momento de suas vidas. Hospital do Câncer 50 anos. Você sabia que deficiência não é doença? Que a Unidef, União dos Deficientes Físicos de Cambé, foi fundada em 11 de julho de 1981 e tem como objetivo a promoção, garantia e divulgação dos direitos da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, doenças crônicas e terceira idade, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos com funcionamento das 7h às 11h e do meio-dia e meia às 16h45, de segunda a sexta na rua Rio Grande do Norte, 161. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet. Você assiste mais de 4 mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizadas. Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular, com a qualidade SD, HD e Full HD. Entre em contato agora e receba um teste grátis. Watts 3316-5420 ou 9-9651-3330. Bateu aquela fome? Restaurante Império. O Restaurante Império traz pra você a melhor refeição no centro de Cambé. 3035-6368 ou 9-9645-8147. Fica na Belo Horizonte, 1259, servindo marmitas e também o delicioso prato feito, acompanhado daquele suco gelado. Vá lá e comprove o que estamos dizendo. Restaurante Império é a melhor refeição, porque eu brinco, mas também falo sério. Olá, amigos, Rádio Naveia. Começa mais uma decisão emocionante. Lá vai a audiência prestando atenção no que eu tô falando, achando que é uma narração de um jogo importante. Isso mesmo! O jogo da vida está em campo! Precisamos aumentar os estoques de sangue na nossa cidade. É, e parece que tá dando certo, hein, narrador? As pessoas estão te ouvindo, olha aí. A campanha Rádio Naveia é pra levantar heróis que quem não doa sangue e virar o jogo de quem mais precisa. Mandou hiper bem, que categoria! Faça parte da campanha Rádio Naveia. Vamos juntos aumentar os estoques dos bancos de sangue e ajudar quem mais precisa. Procure um MEPAR mais próximo. Rádio Naveia.com.br para saber onde doar. Cada gota faz a diferença, independente do seu tipo sanguíneo. Lá vai o ouvinte, estica o braço e... Gol da vida! Uma campanha, a ERP e rádio. Rádio Cidade. A Rádio Cidade é parceira do comércio de Cambé e região. Anuncie seu produto e serviços com a gente. Solicite nossos representantes comerciais. 4-3-3154-1770 ou 3312-9136. Uma rádio a serviço do povo. Uma rádio que todo mundo ouve. Cidade. Quando a chuva descer. A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone. 3154-1771. Voltamos, Londrina e Sampaio Correia. Com o branco a paz e tudo a ser em sua sedeira. Em outras terras, sempre igual não há. O teu braço e a sua garganta. Opa, estamos de volta aqui, gente. Temperatura 26 graus em Londrina. Nesse momento está do café. O Londrina vai vencendo a equipe do Sampaio Correia pelo placar de 1 a 0. Gol marcado pelo Caprini logo aos 35. Aliás, aos 35, bom primeiro tempo. O Sampaio Correia começou melhor. O Londrina conseguiu equilibrar a partida a partir dos 15 minutos. Criou mais oportunidades. E numa cobrança de falta, lá da ponta direita, João Paulo e Caprini próximos. A bola, o Caprini que não havia acertado cobranças de falta ainda. Botou para a boca no gol. A bola meia altura, falhou todo o sistema defensivo do time do Sampaio Correia. Se bem que o Saimo, que estava lá na área, acabou atrapalhando também os defensores do Sampaio Correia. E a bola enganou o goleiro Gabriel Batista. E assim a bola morreu no fundo do barbante aos 35. Londrina a 1, 0 para o Sampaio Correia. O Londrina que antes já havia perdido uma grande oportunidade com o Gabriel Santos. Depois de um cruzamento do próprio Caprini dentro da área. O Gabriel na marca do pênalti chutou. A bola bateu no goleiro Gabriel Batista. Que fez uma bela defesa. Mas no rebote a zaga acabou tocando para a linha lateral. Então, resumindo, o Londrina mereceu esse placar 2, 0. Apesar que o time do Sampaio Correia começou melhor. Mas o Londrina equilibrou a partida. Criou mais oportunidade. Aliás, o Matheus Jogueira praticamente não trabalhou no jogo. Só no começo da partida, né? Com os lances do Sampaio Correia. Mas depois, nos 15 minutos, aí o Londrina equilibrou a partida. E vai vencendo pelo placar de 1, 0. Merecidamente no estádio do Café. Os jogadores estão voltando. Voltando as duas equipes. Aí, ô Maicon. Vamos aguardar, né? Se teremos alteração. Creio que não, né? O Adilson Batista deve voltar com essa mesma formação para o segundo tempo. É, ambos os equipes já entrando em campo, já se preparando para o início do segundo tempo. Provavelmente não teremos mudanças, porque ali não teve nenhum jogador ali com presença ali de lesão, nem nada, nem cansado. Provavelmente vai entrar o mesmo... os dois times entrarão com a mesma formação no começo do jogo. Tá certo. Olha aí, o Gabriel Santos, que perdeu também oportunidades no jogo, poderia ter se consagrado. Ele teve uma chance clara, depois de um cruzamento do Samuel Santos. Ele errou o cabeceio, né? Poderia ter feito uma 0. Depois, o passo do Caprini para ele. Na marca do pênalti, ele chutou e o goleiro acabou defendendo. Então, o Gabriel poderia ter se consagrado. Já, já vamos ter aí o segundo tempo. O Londrina agora vai atacar à direita. O Sampaio Correia à esquerda. Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ter jogo também nesse meio de semana, né, ô Cláudio? Vai ter sim, Isaías. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouquinho mais, às 21h30, tem o Ceará e o Havaí. Amanhã, às 19h, tem Goiás e Fluminense, Blagantino e Fortaleza. E às 19h30, tem o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Às 20h30, tem Flamengo e Juventude Internacional e São Paulo. E às 21h30, tem Corinthians e Coritiba, Santos e Botafogo. Na quinta-feira, às 19h, tem Cuiabá e Atlético Mineiro. E às 20h, tem América Mineira e Palmeiras e Isaías. Aqui vai começar o segundo tempo do Estádio do Café. O Londrina agora vai atacar à direita. À esquerda, ataca a equipe do Sampaio Correia. Rapita o árbitro. Bola rolando no segundo tempo. Começa o segundo tempo no Estádio do Café. Isaías Soares. Soares, ligado na jornada esportiva, temos alteração, sim. O Denilson entrou, acho que na lateral direita, aqui no lugar do Samuel Santos, né, Michael? Confirmando aí a alteração no time do Londrina. Acho que entra o Denilson, então, na lateral direita, no lugar do Samuel, que acabou cansando, se contundindo. Porque não tinha motivo, né? Motivo foi a contusão dele e aí entra o Denilson na lateral direita. No começo, logo no começo do primeiro tempo, o Samuel Santos estava reclamando uma pancata de sofrido. E, pelo jeito, isso fez o... Motivou o Aldirson Batista a removê-lo de campo e colocar o outro lateral. Então, bem, começa o segundo tempo. Aqui o Londrina agora vai para o ataque, já recupera o Sampaio Correia. Para a boca do gol, para correr, chega primeiramente a zaga do Londrina. Ali, Vila. Ah, recupera a Vila. Olha o Vila. Vamos ver o que ele vai fazer. Já teria que ter despachado essa bola para a linha. Aí, agora, a Coalo tocou a bola para a linha lateral. Sua moto estragou ou está precisando de peças. Não perca tempo andando por aí. Vá ao lugar certo. Gugu Motopeças. Oficina Mecânica e peças para motocicletas em geral. Gugu Motopeças. Sua moto em boas mãos. Na Berê, esquina com a Amazonas, Vila Casoni. WhatsApp 991459791. Gugu Motopeças. Arremesso lateral cobrado. Olha a bola para a boca do gol. Tira ali o Velal. E a bola sai para a linha lateral novamente. Novo arremesso na direita. Um jogado. Minuto e trinta jogado. Segundo tempo. Oficina Mecânica do Tonhão. Automóveis, caminhões e máquinas agrícolas. Na Guilherme de Almeida. Meio e nove e cinco. Parco do Branco. Londrina. Trinta, vinte e cinco. Quarenta e oito. E tentar. Recupera aqui na esquerda. Parar para o time do Sampaio Correia. Não tapa na bola. Deixa para o zagueirão. Joércio. Arrepia para frente. Sobe de cabeça. Sai no rush. Responde para o Londrina. Tentava por ali o jogador que era o André Luiz. Perdeu. João Paulo ganha para o Londrina. Toca a bola para Douglas Coutinho. Recua atrás para Alan Russo. Devolve outra vez para Douglas Coutinho. Chutão cumprido do Douglas Coutinho. Aqui na ponta direita. Para correr para o Caprini. Evitou a saída. Não saiu a bola. E a bola de cabeça tocada. Então ali para o goleiro que faz a defesa. Também teve mudança no time do Sampaio Correia. Entrou o Nadson, número vinte. No lugar do dois, Pedro. Nadson. Vinte, Nadson. Dois, Pedro. No lugar do Pedro. Também saiu no lateral, né? No Londrina saiu um lateral direito. E no Sampaio Correia também sai um lateral direito. Dois jogados no segundo tempo. Carvão, pavão, venda nas melhores lojas, mercearias, bares, lanchonetes. Ligue e fale com Altamir. 98431, 9838. Aqui três jogados. Agora, segundo tempo. A bola sobrando com o jogador que é o Igor Catatau. Abre bola na ponta direita. Deixando para Joécio. Joécio rola na direita. Então para Nádio, que entrou na partida. Força ligada no futebol da Rádio Cidade AM770. Afiliado a Rande Bandeirantes de Rádio. Vai para o ataque. Devolve então ali para o jogador André Luiz. André Luiz toca atrás de novo para Joécio. Joécio na direita. Para Nadson. Nádio entrou agora no jogo. Está ligado. Lançou a frente. Subiu. Tirou o parçamento de cabeça. O Alan Russo rebota e volta. Corre atrás da bola. O jogador do Londrina ali, que é o Johnny Lucas, passou pela bola. Volta para Renatinho. Abriu a bola na ponta direita. Ultrapassa o campo inimigo. Vai para o ataque o time do Sampaio Correia. Lali São Luiz do Maranhão. Bola para a boca do gole. O perigo cabeceia. E o goleiro bateu roupa na sequência. Pegou e o Simon ia atrapalhando ele. Meu Deus do céu, Simon. E aí, ô Maicon? Quase uma cagada ali, viu? Quase que o Londrina sofre um gol. Uma interferência do zagueiro. O Simon subiu, buscou a bola lá no travessão praticamente. A bola no rebote. O Simon trombou com ele. Quase que está um gol do Sampaio Correia. Vou ser ligado aí no futebol da Rádio Cidade de Bandeirante. Tem algum gol pelo Brasil aí, ô Claudio? Por enquanto, só aquele mesmo, né, Isaías? O Bahia vai ganhando aí do CRB. E a Tom Bessa também vai ganhando do Criciúma por 1 a 0. Muito bem. Quatro jogados recorridos no primeiro tempo. Quase uma titica no jogo. Conosco, conosco, conosco. Alô Londrina e região. Alô Londrina e região. O restaurante Tropeiro é a referência para a sua comida mineira em Londrina. Atendimento do segundo sábado. Restaurante Tropeiro peça sua marmitex pelo telefone 3329-8632. Restaurante Tropeiro com estacionamento próprio na Guaporé, 680 em Londrina. É, rapaz. O Sampaio Correia está chegando com mais perigo. E no começo, nesse primeiro tempo, você vivendo as emoções aqui na Rádio Cidade. Cidade Bandeirantes. Olha o gol. Olha o gol. É o Bitello. Bitello faz para o Grêmio. Agora Brusque 0, Grêmio 1. Bitello. Brusque 0, Grêmio 1. Olha o Sampaio correndo para a ponta direita. Perigo, perigo. Chegou atrasado. Opa, a bola saiu. Saiu para a linha lateral. Não pegou. O jogador ali. O Camisa do 97, o Igor Catatau. Vamos girando o tempo. O placar no jogo na Rádio Cidade. Bandeirantes AM 770. Afiliada Rádio Bandeirantes de Árdio. Para a Imobiliária Galo. Compra, venda, alocação, administração de imóveis. Quase meio século de monta de lenta em Londrina. O APOI 191, sala 38. A edifício Centro Comercial. Fone 332304. 33230246. Imobiliária Galo. Trazendo o tempo e o placar do jogo. Tempo e placar. O tempo passa. A torcida brasileira. Seis jogados. Segundo o tempo. O Sampaio Correia cruzou para a boca do gol. Cruzava ali. O Maxon passava pelo centroavante. O Poveda e a bola passou. Se perdeu. Foi para a linha lateral. Arremesso bola. Pertence a equipe do Londrina. Superfilme Películas. Isso filme envelopamentos em geral. Veículos, empresas, fachadas. E muito mais para embelezar o seu ambiente. Rua Paraíba 189. Centro Londrina. 33245. 3235 é o telefone da Superfilme Películas. Arremesso aqui na esquerda para a equipe do Sampaio Correia. Não, para o Londrina. Prepara-se por ali o jogador que é o Denilson para a cobrança do arremesso. Ele que entrou no lugar do... E o A está dando uma dura no Denilson. Está demorando demais para secar a bola ali, hein? Está se aparecendo também o senhor Rodrigo José Pereira Lima. Deixa o rapaz secar a bola. Está molhado a bola, rapaz. Olha o Sampaio Correia. Briga. Recupera o Londrina. Falta. Falta em cima do jogador ali o Igor Catatau. Falta a perigosa. Derrubado pelo jogador Johnny Lucas. É falta a perigosa para o Sampaio Correia agora. Johnny Lucas, ele chega firme nas bolas. Mas ele tem que prestar um pouco mais de atenção. Porque o árbitro vai estar prestando. E se ele chegar mais umas duas ou três. Ele tem que tomar cartão. Está aí portando, está aí galera do Brasil. O Grêmio está colando no Bahia, né? Está indo para 35 com essa vitória parcial. Cruzeiro é o primeiro Bahia, o segundo Grêmio. O terceiro Vasco é o quarto. Londrina está na sétima posição. É falta. Renatinho vai cobrar. Olha o perigo. Bola para a boca do gol. Tira, 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 tira. O cabeceio. Tira. O Glaxcoutinho por ali está ajudando a zaga. A bola lançada para a boca do gol novamente. E vai sobrar para o goleiro. Matheus Nogueira para fazer a defesa. O nosso Osmar Carvalho. Serviços contábeis. Contabilidade. Editoria. Assessoria. Tributária. Área trabalhista. Rua Prefeito Cabral. 149. No centro do Londrina. 3339. 7170. Arbitrático. Chegou o que lá? O Maicon. Falta para o Londrina. Falta para o Londrina. O time do Sampaio Corrêa. Olha, começa a ficar nervoso. Querendo revir a volta. Querendo um gol de empate. Pelo menos o time que veio de longe. Não quer perder pontos, né? Começou bem. O Londrina foi, buscou o gol. E está se mantendo. Agora tem que pelo menos dar uma seguraça ou partir para cima. Não pode vacilar. Não pode sofrer revés agora, não. Olha o Renatinho. Ajeita no peito, desce na grama, toca a bola na ponta direita. Vai para o ataque. A bola para o jogador, que é o Igor Catatau. Girou para cá, girou para lá. Chutou. E o goleiro mergulhou na bola para fazer a defesa. Aos oito do segundo tempo, a bola rasteira perigosa pela boca do gol. A defesa do jogador Matheus Nogueira, o goleiro do Londrina. O ataque do Sampaio Corrêa tenta, tenta. Matheus Nogueira está bem na partida. Matheus Nogueira fez uma defesa firme, sem rebote. E segue o lance, um a zero para o Londrina. Autoelétrica Santa Marta, serviços de socorro, Ligue 996555127. Autoelétrica Santa Marta, na Brasil 159, no centro de Londrina. Retífica real é a retífica de motores. Em geral, o Rio Iguaçu atende Londrina e toda a região. Rio Iguaçu 273, na Vila Nova Londrina. Para o ataque, o Sampaio Corrêa. Olha aí, o Pará vai cruzar na marcação. O Denilson para cima dele, tocou ali de fundo para o Renatinho. Chega, João Paulo, na proteção. E a bola foi embora, desperdiza a chance. Chegou bem, João Paulo, protegendo aí. A bola foi embora. Linha de fundo, ô, Maicon. João Paulo está bem no jogo também. João Paulo fazendo o seu papel muito bem ali de defensivo, de volante. O time do Sampaio Corrêa tentando, chegando. Ó, e continuar desse jeito, não sei não. Pode sair empate aí. Você ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Cidade para Globo Despaixantes, serviços oficiais do DETRAN. Tradição e confiabilidade. Rua Uruguai, cima com a Santa Catarina no centro de Londrina. Globo Despaixantes, 335602. É a posse de bola para o Londrina, mas já perdia por ali o jogador que era o Gabriel Santos. E vai pintar amarelinho para o jogador Johnny Lucas. Precisa prestar atenção nele. Ele fica chegando desse jeito aí, ó. E acaba de tomar amarelo Johnny Lucas. Mais uma falta feia. Chega a ser. Chega a rascar, hein? Todos nós. Não presta atenção direito no que está fazendo. Amarelo. Vamos girar o tempo, o placar do jogo para a panificadora e confeitaria Pompuro. 50 anos de bom atendimento, panificadora e confeitaria Pompuro na Hugo Cabral. Na esquina com a Goiás no centro de Londrina. Trazendo o tempo e o placar do futebol. Pinto e o placar. Olha o time do Sampaio Corrêa para a boca do gol. Matheus Nogueira de novo. Salva o Londrina. Matheus Nogueira de novo. Ih, rapaz, que é isso, Maicon? Mais um ataque seguido do Sampaio Corrêa. Chegava bem pela ponta direita, batendo rasteiro, mas o goleiro Matheus Nogueira muito bem na bola fez a defesa. É, o Johnny Lucas já foi, já comprou suspensão automática por expulsão nesse campeonato. Tem que tomar cuidado, agora fica pendurado o camisa de número 8 do Londrina. Johnny Lucas, estou confirmando a estrada do café, 11 minutos jogados. Segundo tempo, o placar apontando. Um Londrina, gol de Caprino e zero para a equipe do Sampaio Corrêa. E pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã às 19 horas tem Chapecoense e Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preto e Náutico. Aqui 11 jogados, segundo tempo, pra Lavor Peças, comércio de peças para máquinas agrícolas em geral, resmedidora das marcas Plant Center para Londrina e toda a região concessionária da marca de Tratores Landini. Lavor Peças na Bahia, 14h33, Londrina, 3305, 37, 27 o telefone. E o Londrina tem uma falta lá, o Gegê Sumidaço no jogo e o João Paulo pra cobrança. O camisa desce, Londrina que desaparece do jogo. Olha o gol. Gegê ergueu pra boca do gol, quem sabe, quem sabe, sobe e tira ali o jogador Joécio. Gol aonde? Para o Brusque, o Alesson empata, Brusque 1, Grêmio também 1. Olha o Londrina, conduz a bola, Alan Russo lançou aqui na ponta direita, sobra pra Douglas Coutinho. Vai pro ataque, Douglas conduz a bola pro Londrina. Boa jogada pra Johnny Lucas, vai cruzar, cruzou, bateu na zaga, volta a briga. Ainda Johnny Lucas, bola sobrou para Caprini, Caprini ajeitou pra perna esquerda, levou pra linha de fundo. Foi desarmado o camisão do Londrina. Mas o rebote vai voltar de novo pra Johnny Lucas. Boa jogada, Douglas Coutinho, pra Johnny Lucas, na linha de fundo, cruzou, pra boca do gol, quem sabe, pra tirar a zaga. O rebote sobrou outra vez pra Caprini, ajeita Caprini, vai bater perna esquerda. Longe demais, ele vai chocar pra Russo, na esquerda, ajeitou o lateral, trouxe pro meio, mas volta lá atrás, hein? Assim não, meu filho. Devolveu outra vez pra Vilar, Vilar, pra Caprini, Caprini, linha de fundo, vai cruzar, desviou, bateu na zaga, a bola saiu. Arremesso lateral para o Londrina, Transilva, transportes e escolares, fretamentos e turismo para todo o Brasil. 25 anos de credibilidade em Londrina, liga e fale com Silva, Transilva, 99991-5348. Tem mudança no Londrina, entra o camisa 7, Matheus Lucas, sai 9, Gabriel Santos. Não tava bem o Gabriel Santos não, né? Olha, mas eu acho que dava pra tirar o outro, o Douglas Coutinho que tá pior ainda. Matheus Lucas, tá certo. Entrando no lugar do Gabriel Santos com a camisa de número 9 no Londrina. 13 jogados, recorrido o segundo tempo, é o Campeonato Brasileiro, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Zampai correr aqui na esquerda, a bola pra parar, dominou, conduziu, levou, chegou na marcação já pra cima dele. O jogador que era o Douglas Coutinho, Douglas Coutinho tá ajudando a zaga, cruzou pra boca do gol, desviou Vilar de cabeça, a bola, não saiu, não saiu, ia pra linha de fundo. E o jogo fica bom, a bola pra Johnny Lucas, conduz a bola, deixando agora então pra... Olha ele, o GG. É, o GG, mas tocou na mão do jogador do Zampai correr lá, e mesmo assim ele errou o lançamento, hein, ô, Maicon? É, o GG, a GG não tava esperando nada dele, ele foi fazer o toque pro Douglas Coutinho, mandou um petardo, aí o jogador número 20, o Nathson, lateral direito do Zampai correr, dominou a bola com o braço, recebeu a falta do time do Londrina. É um sono esse GG, olha o GG, ele tocou a bola, olha aí. É, GG, bergato, rapaz. Meu Deus do céu, ele não consegue acertar a fase de 3 metros de distância. Que lindo, rapaz, não é que a gente pega no pé, mas esse GG, pelo amor de Deus, cara. Ele não acerta um passo, ele não consegue fazer um lançamento, ele não faz nada, ele some no jogo, quando ele aparece, só faz caca o GG. Olha a camisa dele. Camisa 10? Tá pesada a camisa dele? Ele tem uma elegância pra correr, só pra correr em campo. Firula Futebol Clube, locação de campos com gramados sintéticos para futebol, seu site, quadro de futebol e beat tênis, no bairro Cervejaria, na rua Dom Fernando, 545 na BR-39, Avenida Brasília, 8720. Agende seu horário pelo telefone 999-43-4772. Firula Futebol Clube, só sai te trazendo o tempo e o placar do jogo. Tempo e placar. 15 jogados de corrida, segundo a intensidade do café, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a última do primeiro turno. Já na próxima semana, o Londrina joga contra o Náutico, lá no Recife. O Homem da Cabeça Branca vai estar desfilando com seu charme. Vai estar pagando todas lá no Recife, é o Cabeça Branca. Vai estar narrando, ele sumiu, rapaz. Náutico e Londrina, sábado. E aqui confirmando, 16 jogados, segundo tempo Londrina, 1 gol de Caprini, 0 para o Sampaio Correia, Cláudio. É, bola rolando neste momento para Bahia, 1, CRB, 0, Brusque, 1, Grêmio também, 1, Tombense, 1, Grisciúma, 0. Isaías Soares. Como é que está o Tubarão aí, o Cláudio está ficando em que colocação do Campeonato, hein? O Tubarão, o Tubarão está ficando em sétimo lugar com 26 pontos, Isaías. Está certo então, sétimo lugar com 26 pontos. Cabeça Branca. Pega, leva aí, Cabeça Branca. Cabeça Branca é o Cidão. Olha o Náutico, olha aí o cruzamento para a boca do gol, Sampaio Correia, a bola passa à frente do goleiro. Rebote botou para parar o Sampaio Correia, que é o gol de empate. Bola chutada para a boca do gol, deixou o goleiro, a bola vai embora para a linha de fundo, no chão de Noferreira, quase o Sampaio Correia. Empata o jogo no café. Matheus Nogueira está muito bem na partida. Tu para dizer que ele é o melhor jogador do Londrina em campo. Mas uma boa defesa dele. O Ferreira fez o cruzamento e o Náutico, com a pontinha do pé, ainda desviou. O Matheus Nogueira jogou para o escanteio, uma bola muito perigosa. É escanteio para o Sampaio Correia. 17, Sampaio Correia, quero o gol de empate. Seu seguro por aí, Tubarão. Vitória importante. E agora escanteio, com o abraço para a boca do gol. Olha o Douglas Coutinho, ajudando as agas. Bola voltou outra vez para a Nádio. Só tocou outra vez na ponta direita. Novamente, bola viajando. Essa vai embora, hein? Atenção, passou por todo mundo. Chega, corre atrás da bola. Por aqui, é posse de bola. Então, para o time do Sampaio Correia, com o Igor Catatau. Levou para a linha de fundo. Cruzou para a boca do gol. De novo, o goleiro não tapa. Voltou outra vez para a Ferreira. É o Sampaio Correia que tentou o gol de empate da marca de 17 jogados. Volta outra vez. Então, agora para a Ferreira. Abriu a bola na ponta direita. Erguimento para a boca do gol. Aqui para trás, a bola cabeceada para lá. Chegou, tira Caprini. Tira Caprini. A falta em cima do Johnny Lucas. Falta nada. Segue o jogo. Conosco, 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 Londres e Metais. Compra alumínios, latinhas, cobres, baterias e metais em geral. Rua Dolores Peralta, 112. Saída para Ibiporão. Fone 33290842. Zap 996480757. O 757 vale com o Valmir e a Alessandra. Ganhou o escanteio. O Sampaio Correia ou o Maicon? O Sampaio Correia ganha o escanteio. O time do Sampaio partia para cima. Quando a bola tirada pelo Vilar. Ganha o escanteio para o lado direito defensivo do Londrina. Zéia. Pará vai cobrar no escanteio. Tem ali o Renatinho. É o Renatinho que cobra. Toma distância baixinho. Renatinho, perna direita. Dez oito jogados. O Sampaio Correia quer o gol de empate. Londrina joga com o Malto no sábado lá no Recife. Quatro da tarde. Esse escanteio vai ser cobrado. Bola viajando para a boca do gol. Tirou o gol, Glascotinho. Tirou o gol, Glascotinho. Rebote voltou de novo para cima do Gegê. Foi driblado o Gegê. Brigou o Gegê. Vai, Gegê. Na marcação. Bola tocada atrás outra vez. O erguimento para a boca do gol. Bate ali no jogador, Douglas Coutinho. É, mas o Douglas Coutinho está ajudando a zaga. Viu, Marcos? Você falou que ele estava mal no jogo. Mas está ajudando bastante o setor do vencedor do Londrina. Ah, tem que fazer alguma coisa, né? Porque no ataque ele está resolvendo. Olha aí, aqui o Londrina está totalmente recuado. Está se defendendo desesperadamente o time do Londrina. A bola vai sobrar lá. Com falta agora o jogador. Camisa 7 do Tubarão. Matheus Lucas comete falta. Conosco o Castor Parpo. Tronos para igrejas, escolas, faculdades, imóveis em geral. Para o escritório. Chocô, na Avenida São João 57, Londrina. Fábrica no Parque das Indústrias. Ligue 3, 3, 2, 4, 17 e 27. Mercearia Irmãos Fruta. Queijos vinhos, bacalhau, importados e produtos de excelentes qualidade. No Mercadão do Xangri lá. Há mais de 50 anos. É, torcedor. Aqui, Metrópole Veículos. Vai trazer o tempo e o placar do jogo. A Metrópole Veículos. Compra, venda e consignação. Veículos e todas as marcas. Bons preços de procedência. Voa Brasil 4, 2, 8. Esquina com acesso. Garcia Cid, centro. Londrina. Transfuros 45, 32, 09. Metrópole Veículos. Trazendo o tempo. E o placar do jogo. Estádio do Café. Confira aí. Limpo. E placar. 20 minutos jogado. Segundo tempo. Faltando 25. Mais os acréscimos. Olha o time do Sampaio Correia. Bola chutada para fora. O Ferreira ajeitou de perna esquerda. Mandou um sapato para o gol. Foi o Igor Catatau. Ela se perdeu. Foi para a Linde. Fundo estou confirmando. 20 jogado. Segundo tempo. Estádio do Café. Londrina. Um gol do Caprini. Zero para o Sampaio Correia. O Cláudio. É a sequência da décima nona rodada. Daqui a pouquinho mais às 21h30 tem Vasco e Tuano. E amanhã às 19h tem Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro. Isso aí é Soares. É rapaziada. 21 jogados recorridos. Segundo tempo. Celso, São São Automotivos, Venda, JK de Varejo. Maranhão 476, Centro, Londrina. Três, três, dois, três, sete, três, oito, um. E se Braco Software o melhor sistema, o melhor suporte. Notas, suscas, eletrônicas, controle de estoque, contabilidade. Acesse o site www.cibrax.com.br. Cibrax torcendo sempre para o Tubarão. E a arbitragem pegou a falta e vai dar cartão amarelo para o jogador ali do Sampaio Correia que cortou, que segurou o jogador do Londrina. Acho que é o Pará que vai receber o amarelinho. Cartão amarelo para o jogador do Sampaio Correia. Número seis mesmo. Pará segurou o Caprini no contra-ataque. Tá aí. Pará recebendo o cartão amarelo, né? Então tá. Pará acho que é o primeiro do time do Sampaio Correia que recebe cartão amarelo porque o Caprini ia botar velocidade. Bem aplicado o cartão amarelo para ele. Pará! Cabeza de número seis. 22 jogadas, segundo tempo, baterias, bandeirantes, preço de fábrica. Distribuidora das baterias pioneiras, atende toda a região da Rodovia Celso Garcia Cid. No Jardim Novo Bandeirantes, Cambé. O Londrina aperta a bola para a boca do gol. A bola torre com a água para trás de cabeça. Matheus Lucas sobrou para Caprini dentro da linha. Perda esquerda. Isolou o Caprini. Mas que chance, que chance, que chance. Perdeu o Caprini. Era para furar a rede. Ele tocou para fora. O Caprini recupera de novo. Tocou. Recebeu. Olha aí quem sabe. Bola chutada. Bate nas águas. Chute do jogador Matheus Lucas. Alto remoto de novo para Matheus Lucas. Tocando na ponta direita para Johnny Lucas. Ajeita a bola. Linha de fundo. De novo para ele. Para Matheus. Vai cruzar. Preparou. Ajeitou. Tocou para trás. Outra vez Johnny Lucas. Cruzou para a cara do gol. Passa pelo atacante do Londrina. Rebote. Voltou para a Gegê. Olha o Gegê. Chutou. Fraquinho. Bateu. Roupa. E o goleiro pegou. E aí o Maicon. O Londrina teve três boas sequências para matar o jogo. Quem sabe para fazer o segundo gol na partida. É uma sequência de oportunidades ali para o Londrina que não aproveitou nenhuma. Três chances. Três oportunidades. O Londrina não apresentou nenhuma vontade ali de fazer. O Gegê na última opção ali a bola caiu na frente dele pingando. Era para soltar a pancada e ele pegou mal na bola. Nem ajeitou chutes. Esse Gegê. Olha ele ajeitou. O primeiro foi o Caprino que perdeu. Depois o jogador o Matheus Lucas. E na sequência o Gegê. Era para matar o jogo. A bola volta para o Sampaio Correia. Atenção para a boca do gol. Tiro o Vilar. Deu um chutão na bola. Vai sobrar para o João Paulo. Ficou. Vendido no kick da bola. Voltou a bola então. Para o time do Sampaio Correia. Com o Igor Catatau. Levou o Lino de fundo. Para Lino de fundo. Para Renatinho. Driblou. Chegou o Denilson. Recupera lá o Johnny Lucas e o João Paulo tira dali. A bola sobra então para o Londrina. Por ali o jogador. O Matheus Lucas. Bola para a boca do gol. O Sampaio Correia. E o sobramata do goleiro do Londrina. O Matheus Jogueira. Mas o jogo está bom no estádio do Café. 23. Bom jogo aí o Maito. Chances para as duas. Para os dois lados. Exatamente. Está um bom jogo. Segundo tempo bem melhor que o primeiro. A oportunidade para ambas as equipes. E ambas as equipes desperdiçando as chances que tem. Tem mudança no Londrina. Entra o 16. E é o Lucas. No lugar do Pará já amarelado. É no Sampaio Correia né. 16 Lucas. Isso. Lucas Hipólito. Hipólito entrando no lugar do Pará. Na equipe do Sampaio Correia. 24 jogados. Recorrendo o segundo tempo. Sua moto estragou. Está precisando de peças. Não perca tempo andando por aí. Vai ao lugar certo. Gugu Moto Peças. Oficina mecânica e peças para motocicletas. Em geral. Gugu Moto Peças. A sua moto em boas mãos. O Abelém esquina com a Amazonas. Ila Cazone Londrina. 3345 2909. WhatsApp 99145 9791. Gugu Moto Peças. A bola sobra novamente para o Londrina. Para Johnny Lucas. Toca a bola. Então para Matheus Lucas. Tenta o drible. Escapuliu aos tanques. E barranco. Se complicou. Perdeu. Mas o árbitro parou. E pegou a falta. Falta em cima. Tinha dado a vantagem. Mas depois parou. E pegou a falta em cima. Do Matheus Lucas. É. Matheus Lucas foi caindo. Levantava. Caia de novo. Travado. E o árbitro entendeu. Que ele foi segurado. E impedido ali. De continuar jogado. Oficina mecânica do Tonhão. Oficina mecânica do Tonhão. Automóveis, caminhões e máquinas e agrícolas. Na Guilherme de Almeida. 695 Parque. Ouro Branco. Londrina 3025 4880. Vamos girar já já o tempo para a cara do jogo. Porque aqui tem falta. Londrina João Paulo vai fazer o erguimento para a boca do gol. Bola viajando. Quem sabe o rebote sobra para a Gegê. Ajeitou de novo. Então ali a bola para o time do Londrina. Na ponte esquerda. Vai cruzar. Cruzou. Quem sabe. Pegou para fora. Incrível o gol que perde o jogador do Londrina. Cruzamento de frente, de frente. Inacreditável o gol desperdiçado ali pelo jogador Vilar. Incrível. Inacreditável o futebol clube Vilar. Vem, ô Maricu. Vilar, eu vou te contar. Ele não tem mira para nada. Ele vai tirar a bola da defesa. Ele vai chutar. Ele chuta para trás. A bola é escanteio para o cara. Ele vai finalizar na frente do gol dentro da pequena área. Ele conseguiu mandar para fora. É inacreditável. Olha aí, olha o Sampaio. O Londrina perde não. O Sampaio quer o gol de empate. Atenção para a boca do gol. Chegou. Para tocar a bola. A bola, a bola, a bola. O jogador Mandaca. O Mandaca entrou no jogo também, né? Nós temos outra alteração. O Mandaca com a camisa 15 na equipe do Londrina. A gente que entrou no lugar do João do Lucas. Você já tinha cartão amarelo, hein, ô Maricu? É, só falta a confirmação ali para a gente poder informar. Rapaz, o Londrina já perdeu três chances claras. Poderia ter matado o jogo. Três oportunidades claríssimas de matar o jogo. E agora o jogo continua em aberto. Uma zero. Sampaio Correia tem escanteio aqui. Renatinho. Renatinho. Autorizado. Então, jogador do Sampaio Correia. 27 minutos jogados no segundo tempo. Perna direita para a boca do gol. Ainda bem que ele cobrou mal demais, o Renatinho. Ainda bem, né, Renatinho? Carvão, pavão, venda nas melhores lojas. Mercerias, bares, lanchonetes. Ligue, fale com o Tamir. 98, 4, 3, 1, 98, 3, 8. E mudança no Sampaio Correia. É, é certo. Vai entrar o Rafael 19 no lugar do 7, Igor. Igor Catetal sai e deixa o gramado. Entra o Rafael da equipe do Sampaio Correia. 27 jogados sem corrido. Segundo tempo com gol de Caprini. E só o Londrina segue vencendo ao Sampaio Correia. Rafael Costa entra com a 19. No time do Sampaio Correia sai Igor Catetal. 28 jogadas no segundo tempo. Não tem rede balançando mais no futebol do Brasil, não, Cláudio? Não, parou por aí mesmo. O Bahia está ganhando de 1 a 0 do CRB. O Brusque está empatando em 1 a 1 com o Grêmio. E a Tombense vai ganhando de 1 a 0 do Criciúma. E daqui a pouquinho mais tem Vasco e Ituano, né? Às 21h30. Tira Simon de cabeça, bota a bola para a linha lateral. E o arremesso lateral pertencendo à equipe do Sampaio Correia. Informando. Mandaca entrou no lugar do Douglas Coutinho. Douglas entrando Mandaca com a 15. Mandaca no lugar do Douglas Coutinho. Portanto, no time do Sampaio. Mandaca entrou com a 15, né? Mandaca. Ele tira um atacante que estava sem muita opção lá, ajudando a zaga desesperadamente. Coloca mais um meio campista ali, o técnico Adilson Batista. O jogo continua em aberto, né? O Marcos Londrina teve três chances de matar o jogo. Com o Caprine, com o Gegê, com o jogador Matheus Lucas e o Sampaio também. É um time perigoso no contra-ataque. É, ambas as equipes com bastante oportunidade. Só faltam aproveitá-las mais, né? Quem sabe Londrina abrir, fazer mais um ampliar o placar. Ou o Sampaio fazer um gol empatando o jogo. O Gabriel Batista praticamente não trabalhou nesse segundo tempo. O goleiro da equipe do Sampaio Correia. Ao contrário do Matheus Nogueira, goleiro do Londrina. Seis. Camisa seis na bola por ali. Está o Alain Ruchio. Alain Londrina e região. O restaurante Tio Opeiro é a referência para a sua comida mineira em Londrina. Atendimento de segunda a sábado. O restaurante Tio Opeiro peça sua marmitex pelo telefone 3329-8632. Restaurante Tio Opeiro com estacionamento próprio. Rua Guaporé, seiscentos e oitenta Londrina. Quase trinta jogados. Segundo tempo para a cara de 1 a 0, Tubarão. A bola volta então ali para o jogador que é o Lucas Hipólito. Leva a bola, toca para Renatinho. Sassaricou para lá, Sassaricou para cá. Tentava botar para a boca do gol, bateu no João Paulo. Corre atrás da bola o jogador do Londrina. O camisa sete por ali. O Matheus Lucas, mas meteu a mão na bola. É falta. E não dá. Não é vôlei, Matheus Lucas. Não é vôlei, hein, ô Maicon. E não está bem a partida. Entrou aí no jogo o Matheus Lucas e não fez nada. Sofreu duas faltinhas. Ele não está fazendo nada praticamente. Vamos girar o tempo. O placar do jogo já já depois da cobrança de falta do Renatinho. Os trinta minutos jogados. Segundo tempo o Renatinho autorizado. Vai fazer o erguimento para a boca do gol. O Londrina zero, Sampaio Correia. Autorizado o Renatinho, perna direita. Bola viajando para a boca do gol. Quem sai? Golei! O Londrina estava bem para fazer a defesa. Tranquilo o Matheus Nogueira. Uma falta cobrada pelo Sampaio Correia. E mais uma vez o Matheus Nogueira mostrando que está muito bem focado no jogo de hoje. Vamos girando para imobiliar a Galo. Compra, venda, alocação, administração de imóveis. Quase meio século. Bom atendimento em Londrina. Rua Piauí, 191, sala 38A. Atendimento em Londrina, na Rua Piauí, 191, sala 38A. Edifício Centro Comercial, fone 3333-0246. Alô Cândido, Zé Cândido lá no Jardim. Cláudia também acompanhando a gente. E o Londrina ganhou um escanteio. Olha aí, é o Caprine. Caprine, autorizado, 31 jogados. Segundo tempo, Caprícia e Caprine. Quem sabe o segundo gol, igual eu falei no primeiro tempo. Caprine cobrou para a boca do gol. Sobe e tira a zaga ali com o Gabriel Furtado. E a bola vai se perdando em linha lateral. Superfilme, películas, insulfilme, envelopamentos em geral. Veículos, empresas, fachadas e muito mais para imbelezar o seu ambiente. Rua Paraíba, 189, no centro de Londrina. Superfilme, películas, 3334-5253. É o telefone. Arremesso lateral cobrado. É o Londrina que está sofrendo ali no ataque, né? Olha aí, ficou para trás o Vilar, hein? Ficou para trás o Vilar. Ainda bem que chegou lá o Saibon e ganhou e perdeu depois. E a bola sai para a linha lateral. Aliás, uma noite para esquecer do zagueirão Vilar. E o Londrina ficou morto. Agora tem ataque, né? Porque o centroavante, o Matheus Lucas, não está dando conta do recado. Perdeu o Gabriel Santos, que não fez um bom primeiro tempo. Então fica o Londrina sem muita opção no ataque. Apenas com o Caprini e o Matheus Lucas, que não está bem. Não é, ô Maicon? E tem bastante jogo pela frente ainda. Tem mais de 13 minutos. O Londrina, se continuar assim, vai totalmente recuado. Vai ter que se defender muito bem. Não dá para esperar muita coisa na defesa do Londrina. Então, é perigo. Esse ataque também, o Matheus Lucas não ganhou uma bola sequer até agora no segundo tempo. E o Sampaio Correia gosta aqui pela esquerda com o Renatinho. Ele é habilidoso. Passa o pé sobre a bola. Chega na marcação. Subiu de cabeça. Tirou agora. Vilar. Tirou parcialmente. Rebote voltou de novo. Voltou à frente. Chega. Simon na proteção. E a bola saiu. Linha de fundo. Osmar Carvalho, Serviços Contábeis, Contabilidade, Editoria, Assessoria Tributária e Área Trabalhista. Rua Prefeito Hugo Cabral, 149, no centro de Londrina, 3339, 7170. Alta Elétrica Santa Marta, Serviço de Socorro, Ligue 996555127. Brasil 159, centro de Londrina, Alta Elétrica Santa Marta. Alô Luciano, da Retífica Real, Retífica de Motores de Geral na Iguaçu, atende Londrina e toda a região na Iguaçu. 273, na Vila Nova, traz o Santuário e Nossa Senhora Aparecida. Retífica Real, 339, 8070. É isso aí, Luciano, aqui. É o plamendista Luciano, que torce para o Tubarão também. 33 jogadas no segundo tempo. Só dá Sampaio Correia. E o Saima atropelou ali o jogador e pintou cartão amarelo para o Saima. É o Saima, não quis saber de brincadeira, não foi enganado pelo quique da bola. Derrubou, atropelou o jogador do Sampaio Correia por lá. O Camisa 8, o Ferreira e cartão amarelo para o Saima. É, chegou por trás do... Isso aí. Que chance perdeu, que chance perdeu. O redatinho de empatar o jogo aos 34 minutos do segundo tempo. Inacreditável, meu futebol. O clube, a bola lançada para o gol. O cruzamento para a boca do gol. Olha, estava impedindo também, viu, mais? Não, já foi assinalado o impedimento. Impedimento. Mas foi o jogador que perdeu um gol ali para chamar embaixo da trave. E no lance interior, o Saima recebe amarelo, porque chegou dando o famoso rodo no número 9, o Poveda. 34 jogadas, o segundo tempo, o placar de 1 para o Longuína. É o Sampaio Correia. Você ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Cidade Bandeirantes, para Globo Despachante e Serviços Oficiais do Detran. Tradição e confiabilidade. O Uruguai ensina com a Santa Catarina no centro de Londrina. É Globo Despachante. Bola tocada para Caprino sozinho. Caprino marcado por três jogadores. E a bola desviada, então, pelo jogador do Sampaio Correia, Lucas Cipólito. Ela vai para a linha lateral e vamos ter três alterações, duas alterações do Londrina, hein? É, vai entrar o 22, Mirandinho, no lugar do Caprino. Ah, Mirandinho, no lugar do Caprino. Não acho legal, não, hein? É, 22, Mirandinho. Mirandinho. E entra... O Uruguai ensina com a Santa Catarina. Ok, muito bem. A gente ficou sem o contato aqui com o Isaías. Vamos falando aqui da Copa do Brasil. Ah, está aí definidos os confrontos aí das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 27 do 7. Tem aí o Fortaleza joga em casa contra o Fluminense, São Paulo e América Mineiro. Atlético, Goianiense e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Isaías já votou? Ah, não votou ainda. Então vamos, olha, o Londrina termina aí o segundo turno, né? O primeiro turno, começa aí o segundo turno. No dia 30 do 7, o Londrina joga contra o Criciúma no Estádio do Café às 16 horas. É, tivemos uma queda, tivemos uma queda aqui no Estádio do Café. Então 36 jogados. Continua 1x0 o Londrina. E o Andrei saiu e entrou o Renatinho lá ou o Maico? É, no time de sampaio correr. Saiu 10, Renatinho entra o 21, Andrei. É, sai 21, Andrei. E no Londrina tivemos, quem saiu, o Matheus. É, ó, no Londrina saiu 10, Geginho entrou 16 e Altinho. E saiu também o número Caprini. Número 11, Caprini entrou 22, Mirandinho. Gegê, fraquíssimo jogo hoje, hein? No Londrina, substituições e encerrado. É, cinco alterações já. O Altinho entra no lugar do Gegê. Olha, nessa janela aí que nós estamos tendo agora, né? Que pode ter contratações, o Londrina tinha que achar urgentemente um camisa 10. Olha aí o Londrina com o Mirandinha. Mirandinha partiu pela direita, dominou o drible, carregou a perna esquerda. Ergueu para trás, ali para João Paulo. Vai bater, bateu para o gol, para fora, no gol. Linha de fundo. Despergústia mais uma chance do Londrina no jogo. O Mirandinha entrou aqui, se disse, entrou botando para correria, já deixou o furtado com câmera para trás, fez o lançamento, driblou mais um jogador do Campaio, tocou o João Paulo que desperdiçou, mandou para cima. Então, como eu estava dizendo, o Londrina precisava urgentemente arrumar um camisa 10, porque o Gegê não dá. O Gegê não tem condições, gente. Nada contra a pessoa Gegê, contra o cidadão Gegê, que é um rapaz de boa índole. Mas o futebol dele, pro Londrina, ele não apresentou nada, desde quando retornou a vestir a camisa do Londrina Esporte Clube. Olha, dá muita saudade da época que Dagoberto jogava no Londrina. Porque só a presença dele em campo fazia todos os jogadores, que animais jogavam muito bem. Era só Dagoberto estar em campo que Londrina jogava bem demais. Inclusive, bateu na porta, quase subiu para a Série A, ficou em quinta posição. Olha o Londrina apertando, descantei, cobrado para a boca do gol, cabeceio do Simon, vai para falando, ele se segura aí, 38. Não dá para esperar muito agora do Londrina. Um ataque que está mal no jogo do Matheus Lucas, que entrou no lugar do Gabriel Santos. Não dá para esperar muita coisa. Então, esse resultado magro, de uma zera, de fundamental importância. Tem que deixar o tempo passar, tocar a bola. Não dá para recuar. Não pode recuar e deixar o Sampaio ir para cima. Tem que segurar, ter posto de bola. Olha aí, de novo o Renatinho, para cima do Simon, que ficou caído. Renatinho, toca a bola, abre o jogo na ponta direita. Para Nadsson, a pressão do Sampaio. Bola cruzada para a boca do gol. Subiu, olha o Nenunson, tirou. Olha o Simon. Cai o Simon. Arbitragem pega falta em cima do Simon. 39 minutos no tempo. A Gina de Rolande está ouvindo a transmissão. Está dando aqui os parabéns para você. E também o seu João, ali do Jardim Tupi, juntamente com a dona Clemência, ali também, aqui em Cambé, no Jardim Tupi, está ouvindo também a transmissão aqui pela Rádio Cidade. Está certo. João Tupi, China, em Rolândia. Está bom, então, um abraço para a rapaziada aqui. Jogo parado. Estádio do Café, em nome de panificadora Pompuro, desde 1972. São 50 anos na prefeitura do Cabral, no centro da cidade. Lavor Peças, comércio de peças para máquinas agrícolas em geral. Revendedora das marcas Plant Center, Palandrina e região. Concessionária da marca de Tratores, Landini, na Bahia. 14, 33, 3, 3, 0, 5, 37. Vamos girando o tempo e o placar do jogo para a Transilva. Transportes escolares, tratamentos e turismo para todo o Brasil. 25 anos de credibilidade em Londrina. Ligue fale com o Silva. 9, 9, 9, 9, 1, 53, 48. Transilva trazendo o tempo e o placar do jogo. E placar. 40 minutos jogados, faltando 5, mais os acréscimos do Estádio do Café. E segura aí, Tubarão. 40, segundo tempo. Olha o Sampaio Correia de novo. Pela direita chega o Alan Rush, na marcação, cruzamento. Passou, olha aí para ele. Preparou, bateu para o gol. Toca no jogador. Sai no chute do jogador ali do Sampaio Correia. O camisa 21 que entrou na partida também, o Andrei. 40, confirma o segundo tempo. Um, Londrina, gol do Caprini. É o Sampaio Correia que vai para cima do Londrina, Cláudio. A sequência da Série B, Bahia vai ganhando de 1 a 0 do CRB. Brusque vai empatando em 1 a 1 com o Grêmio. E Tom Benci vai ganhando de 1 a 0 do Criciúma. É, não está fácil não, hein, ô Mike? É pressão aí. Agora o Andrei chutou. Bateu no jogador, no peito do Saimo, que desmontou também, caiu. Os caras estão pedindo o quê? A bola bateu no peito, não teve nada de pênalti. Foi escanteio apenas, não? Ah, mas nesse momento da partida o desespero toma conta, que é tudo. Escanteio para a boca do gole. Aí o perigo, a bola sobra com o Matheus Albino, que faz a defesa para o Londrina. 41 jogada no segundo tempo. Cirula Futebol Clube, locação de campos com gramados sintéticos para futebol social e quadro de futebol e beat tênis do bairro Cervejaria. Fica na rua Dom Fernando, 545 na BR-369 e na Brasília, 8720. Agindo o seu horário, que é o telefone 999-4347-72. O Adilson está suadinho ali na beira do gramado, hein? Corre para lá, corre para cá. O Adilson Batista, o zagueirão dos tempos de Grêmio e de Corinthians. Técnico do Cruzeiro também, grandes equipes aí do futebol do Brasil. Passou por um problema cardíaco e agora está... É teste para cardíaco. Hoje o Adilson Batista nesse duelo aí contra o Sampaio Correia, porque o Londrina deixa muito a desejar no segundo tempo, justamente por conta da falta de opção, porque não está bem o atacante lá, o Matheus Lucas. As alterações que ele fez não surtiram efeito, não é? Infelizmente, o Douglas Coutinho saiu, que não estava bem, entrou o Mandaca, mas o Douglas Coutinho estava ajudando a defesa. O Caprini saiu para a entrada do Mirandinha. O Gabriel Santos saiu, entrou o Matheus Lucas, que também pouco fez na partida. O Gegê, que foi um sono em campo para a entrada do Eltinho. Então, as cinco alterações, o técnico Adilson Batista, que vai se segurando. 43 jogadas no segundo tempo. Londres, metais, compra alumínios, latinhas, cobras, baterias e metais em geral na rua Dolores Peralta, 112. Saída para o Bipurã, 139-08-42. É, mas também não dá para contar com a sorte sempre também, o Londrina, ainda é uma noite boa do goleiro, o Matheus Nogueira. Mas o Sampaio, se tivesse um pouco mais de determinação, teria até empatado com a partida até agora, porque o Londrina se humil no segundo tempo, principalmente depois dos 30 minutos, o Michael. É, o Sampaio Corrêa, ele está melhor, voltou para o jogo de novo. Está melhor que o Londrina, só que a noite do Matheus Nogueira é inspiradora, né? Está defendendo muito, está jogando muito bem o Matheus hoje. O Matheus Nogueira é o goleiro. Então tá, olha aí, o time do Sampaio Corrêa de novo para o ataque. Só dá o Gabriel, só dá o Gabriel furtado, vira o jogo tocando aqui. Para ele, o Andrei, que entrou na partida também, abrindo o jogo na ponta direita para a Maxson, ajeita na ponta, rende a linha, amajada o gramado, ergueu, chega na marcação, foi driblado lá o jogador Mandaca. Aliás, o Altinho que dava proteção por ali. Só dá Sampaio Corrêa de novo, bola para a Ferreira. Ferreira abrindo na ponta esquerda, olha o cruzamento para a boca do gol. Virou, ajeitou. Deixa, meu filho, o que é que você fez? Deixa o goleiro pegar, Vilar. Oh, desgraça, rapaz. Ele atrapalhou o goleiro e quase... Que noite também do Vilar é essa aí, ô, Maicon? Ajuda aí, pelo amor de Deus. Ah, o Adilson, ele está... Olha, pelo amor de Deus, por que não põe o Augusto para jogar? É um... Olha, quando não é o Simon, é o Vilar. Ainda bem que o Simon está bem hoje, Simon. A bola quicou na frente do goleiro, o Matheus Nogueira, que poderia sair da bola e fazer a defesa. O Vilar foi chutar a bola, furou a bola, meu Deus do céu. É inadmissível um jogador profissional. Que noite do Vilar, pelo amor de Deus. Olha, se a gente ganhar essa partida aqui hoje, pode agradecer a todos os Santos aí, pelo amor de Deus. Olha o gol. Oi. Claudinei empata para o CRB. Agora Bahia 1, CRB 1. Mais três. Mais quantos minutos aí, ô, Maicon? Mais quantos? Mais três. Mais três minutos aí, não está fácil não, viu, meu pai? Está difícil a coisa aqui. Está difícil. Olha Londrina, João Paulo, vamos à frente. Quem sabe, meu filho? Quem sabe? Quem sabe? Atenção. E... Pênalti! O árbitro marca a perna e o Silvio do Matheus Lucas. Eu disse quem sabe, meu filho? Quem sabe? Porque ele estava apagado, acho, no jogo. Ele recebeu a bola do João Paulo, uma bola açucarada. Invadiu ele na área, levou para a direita. Quando ia finalizar, houve ali o toque do jogador do Santai. O árbitro não titubeou, marcou o pênalti. Não sei se foi na bola ou se foi. Eu acho que foi mais para a bola do que no jogador do Londrina. Vamos ver se teremos a revisão. Foi na bola, não é, Maicon? Olha, Isaías. O que a gente vê aqui, o jogador do Sampaio Corrêa, ele dá um toque sutilzinho no pé do Matheus Lucas. Mas o atacante, ele é malandro. O cara vai valorizar. Qualquer enreladinha dentro da área, o cara vai jogar. Tem VAR aí na Série B, né? Tem VAR, tem VAR. Claro que tem VAR. O VAR é o Gilberto Rodrigues, lá de Pernambuco. Meu Deus, ele confirmou o pênalti. É o João Paulo que vai bater, hein? Confirmou o pênalti. Ajuda a nós aí, meu pai. Ajuda a nós. Por gentileza, dá um retornozinho a menos naquele rádio ali que está dando uma interferência para a gente. Tem um ouvinte aqui, perto da cabine. Meu ouvinte, abaixa por gentileza aí que está. Aí, garoto, obrigado. Está ouvindo a gente com o rádio muito alto, praticamente dentro da nossa cabine. Está se lafalhando um pouquinho aqui o nosso retorno. Mas agora tudo beleza. Valeu, então. É pênalti para o Londrina. Os jogadores continuam reclamando. Quarenta e seis minutos. Três de acréscimos. Estádio do Café ajuda a nós, aí, pai. Sim, gente. O que você vai fazer, gente? Sim, gente. Bem, você vai resolver o seu problema, gente. Sai da volta, gente. Sai da volta. Mas é bom, meu filho. Mas é bom. É o João Paulo para a cobrança. Quarenta e sete minutos. Ajuda a nós, pai. João Paulo partiu. Parou. Correu. Bateu. E o goleiro defendeu. Beleza. E o goleiro defendeu. Não pode perder um pênalti aos quarenta e sete, João Paulo. Não pode. Não pode, João Paulo. Não pode. Já está no final da partida, né? O ruim agora vai conseguir empatar. O jogador profissional, ele não aprende nunca, rapaz. Tem que dar um tapo no cara disso. Bate alta. Bola pênalti. Pênalti. É bola alta. Um goleiro não pula alto. Meu Deus, dona Maria. Não pode. Não pode. Perdeu. E agora, quarenta e sete e trinta. O jogo vai ter quarenta e oito. João Paulo perdeu um pênalti. Bola na ponta direita para a Mirandinha. Brigou, ganhou, Mirandinha. Mas o árbitro pega a falta. Era o lance para sacramentar a vitória no estádio do café, João Paulo. Não pode. Meu Deus do céu, rapaz. Ajuda a gente. Era aquela pancada, João Paulo. E estava dormindo, disse que tinha... Aquela pancada. Daí eu acordei assustado, levantei o risco e a camisa. É bola. Está até sem camisa. Dormindo. Eu vi que o João Paulo perdeu o pênalti aí. Ele bateu fraco. Não foi aquela pancada. E estava dormindo, disse que tinha... Aquela pancada. Daí eu acordei assustado, levantei o risco e a camisa. É bola. Está até sem camisa. Dormindo. Tá bom, então. Olha, vai terminar o jogo quarenta e oito minutos. Então vai ter quarenta e nove, né? Então tá. Que coisa aí, hein, Claudinho. O Tubarão está se mantendo na sétima posição, Claudinho. É, o Tubarão continua na sétima colocação. Com vinte e seis pontos aí. Astofar, portunas para igrejas, escolas, faculdades e móveis em geral. Para o escritório Showroom, na Avenida São João, cinquenta e sete Londrina. João Paulo perdeu o pênalti aos quarenta e sete minutos. Desse segundo tempo, quarenta e oito e quarenta. Menos de vinte segundos para terminar a partida. Se segura aí, Tubarão. A bola tocada no meio do gramado para André Luiz. Recebeu, girou, abriu na esquerda. Chega Johnny Lucas, já tem cartão amarelo. A bola foi tocada. Aqui tenta passar, abrigou o Edmilson para o time do Londrina. Quem está por ali é o André. E a arbitragem parou. Pega a falta em cima do André. É isso, Michael? Falta, falta. Falta bem marcada a favor do time. Já vai correr o número vinte e um. André já está funcionado para cobrar. Vai terminar o jogo. Apitou, acabou. Apitou, acabou. Apitou, acabou. Apitou, acabou. Terminou. Londrina um, São Paulo e Correia zero. Tem nada simbolizando o céu do Paraná. O branco, a paz de tua gente odeia. Mas fica igual na lá. No teu brasão, versúne a tua história. Qual te fez a mão lá? Amor! Por surgir-te, ó grande Londrina. Do seio de um povo que tem muita fé. Isaia Soares. Olha, tá aí. Os jogadores do Sampaio estão reclamando. A polícia entra lá para dar a proteção ao árbitro. Eles estão reclamando o quê? Mais, mais, algum minuto já cresce. Mas aí, ô, Marco. É, estão me indicando aí que podia ter dado pelo menos mais um minuto. Não fizeram um gol em 95 minutos. Querem o quê também, viu? Pelo amor de Deus, né? Ah, não fazer o quê? Não tinha o que fazer mais nada aí. Mas, ó, eu vou falar a verdade. Eu sou torcedor do Londrina. Mas, olha, depois desse pênalti do João Paulo, eu queria que o Sampaio Correio tivesse empatado. Ô, louco! Eu tenho uma raiva de jogador que perde pênalti assim, cara. Bate a bola alta. No pênalti, você não pode ficar botando bola rasteirinha. Olha, ele bateu no canto esquerdo e o goleiro acabou fazendo a defesa. Mas o goleiro do Sampaio Correio, o Gabriel Batista, aliás, a única vez que ele trabalhou nesse segundo tempo aí. Terminou o jogo, o Londrina vai a 26 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, então, né? É isso mesmo, ô, Claudio? Como é que fica a situação aí? A situação do Londrina fica em sétimo lugar, né? Com 26 pontos. Em primeiro aí está o Cruzeiro com 41. Em segundo, o Bahia com 34. Em terceiro, o Vasco com 34. Em quarto, o Grêmio com 33. Em quinto, a Tombense com 28. Em sexto, o Esporte com 27. Como eu falei, o Londrina vai ficar em sétimo lugar por enquanto. Até terminar... A gente tem que ver aqui as rodadas ainda, que não terminou, porque amanhã ainda tem Chapecoense e Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preto e Náutico, né? E também Novo Horizontino e Operário. Tem que esperar terminar essa rodada pra ver que posição que o Londrina vai terminar nesse primeiro turno, né? Nessa décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Isaías. Muito bem, tá aí o Campeonato Enferrado, estádio do Café, placar de... Ô Caprino, segura a caça, ô pelo amor de Deus, Caprino. Vamos ver o goleirão falando também aqui, o André Luiz, que defendeu o pênalti, mas a vitória do Londrina no estádio do Café pelo placar de 1x0. O goleiro do Sampaio Correia falando também, aqui o Londrina 0 para o time do Sampaio Correia. A nossa equipe fez um grande jogo, a gente, o André não teve muito poucas chances. Parabéns a equipe do André, pela vitória, acho que o futebol é isso, é eficiência. Ele conseguiu fazer o gol, feliz por defender o canto, disse para derrota. Só que a gente não tem muito tempo pra lamentar, na sexta-feira a gente já tem um jogo super importante contra o esporte, que é uma equipe concorrendo direto pra gente ali na parte de cima ali, e fazer tudo pra poder vencer o jogo. Queria dedicar também minha família que tá ali, a família da minha mãe, a minha noiva, a Manu, e os meus filhos, essa minha família. É, o André Luiz tá com a família acompanhando o jogo, tem ali uns 5, 6 familiares do André Luiz, goleiro da equipe do Sampaio Correia. Jogo encerrado, Londrina 1, Sampaio Correia 0 no estádio do Café, portanto, a noite desta terça-feira. E o destaque, Matheus Nogueira, o destaque do Londrina também. Falando aí, à beira do gramado, o goleiro do Tubarão, Matheus Nogueira, que ajudou Londrina nessa vitória importante hoje contra a equipe do Sampaio Correia na sequência do Campeonato Brasileiro. Agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar fazendo o meu trabalho. Acho que a gente tá entendendo a competição, errando menos, né? Entendendo que, às vezes, não é 3, 4 gols. Fazendo um e sabendo suportar a necessidade da partida, como uma partida dessa aí, bem disputada, a gente consegue sair com os 3 pontos. Então, acho que a nossa equipe parou de falhar em alguns erros aí que estavam nos comprometendo, né? Eram os bobos, que a gente, no vestiário, a gente, no professor, entendemos que tem momentos que não precisamos de nos comportar da forma que nós estamos nos comportando e acho que o resultado tá aparecendo aí e, graças a Deus, ganhamos essa partida em casa. Matheus Nogueira, portanto, o goleiro da equipe do Londrina. Jogo encerrado no estádio do Café na Noite desta terça-feira. Vocês viram conosco aqui a vitória do Londrina, o 1-0, o gol do Caprini, no primeiro tempo, aos 35, e foi só. O Londrina teve a chance de forçar com dois a bola, mas João Paulo acabou desperdiçando a cobrança de penalidade aos 47 minutos do segundo tempo. Qual foi o melhor jogador do Londrina na partida aí, ô Maicon? Na minha opinião, o goleiro Matheus Nogueira foi o melhor. Tá certo, e nós tivemos aí os pontos negativos do Londrina. Olha, não foi bem o Gegê, que foi substituído pelo Altinho, não foi bem também o Gabriel Santos, que foi substituído pelo Matheus Lucas, o próprio Douglas Coutinho, que também foi sacrificado hoje, ajudou muito lá o setor defensivo. É, tá difícil pra achar o pior aqui, hein? A pior da partida foi o Vilar, com certeza. Mas o Vilar permaneceu até terminar o jogo, né? Então, o Adilson, ele tá na hora de repensar essas águas do Londrina aí, gente. Pelo amor de Deus. O Augusto tem muito mais futebol do que o Simon e o próprio Vilar. O Simon, o Vilar hoje fez um festival de besteiras no setor de defesa. Mas o Gegê, pelo fato dele jogar com a 10, eu acho que foi o pior do Londrina ainda, viu? Também que ele não comprometeu, mas não produziu nada. O Gegê com a mesa de número 10, né? Também pondo negativo no time do Londrina Esporte Clube. O melhor foi o Matheus Nogueira, que fez boas intervenções, ajudando o Londrina a sair com 3 pontos. Seu destaque final e os próximos jogos de Londrina e Sampaio Correia, na sequência do Campeonato Brasileiro, Maicon. Bom, sexta-feira o time do Sampaio Correia joga em casa, contra o Esporte Recife, a partir das 9h30 da noite. E Londrina volta a campo no sábado, contra o Náutico, fora de casa, às 6h30 da tarde, essas duas partidas desses times. Tá certo, então. Valeu, Maicon. Até a próxima. Valeu, Isaías. Valeu também ao Cláudio, o Nilson, e a todos os ouvintes que permaneceram conosco nessa transmissão. Valeu, alemão. Leu sua mensagem aqui, sim, alemão. Está dizendo que eu não li a mensagem dele. Leu sua mensagem, sempre exigindo a gente aqui na Rádio Cidade Bandeirantes. Um para o Lúmago de Caprino, Zéber Sampaio Correia. Vamos conferir aí o Cláudio. Então, esta última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Londrina, sétimo colocado, com 26 pontos. Está o Londrina a exatamente sete pontos. É uma situação difícil, a gente sabe, é claro, brigar para ter o acesso, porque Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio estão bem à frente. O Cruzeiro, o Grêmio, que é o quarto colocado, tem 33 pontos. O Londrina tem 26. O importante é brigar para não sofrer, igual o ano passado, quando Londrina terminou o Campeonato com 42 pontos, se salvou na última rodada, não é? Então, foi uma situação bem difícil. Nós já estamos finalizando o primeiro turno e Londrina conquistou 26 pontos. Se o Londrina mantiver esse ritmo até o final do Campeonato, no segundo turno, ele fará pelo menos aí uns 50, 52 pontos, e aí escapa tranquilamente do rebaixamento. É só manter, pelo menos, o aproveitamento que teve no primeiro turno. Não é mais 26 pontos, 52, os matemáticos dizem que 43 pontos o time consegue se livrar do rebaixamento. Então, o Londrina está a exatamente 17 pontos em 20 jogos, que tem que realizar 19, né? 19 jogos no segundo turno. Se ele conquistar pelo menos 17 pontos, já escapa do rebaixamento. É só manter esse ritmo no segundo turno, que não correrá risco de ser rebaixado. Vamos, então, conferir a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. É, então, vamos lá, então, Isaías, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que teve início ontem. Esporte, zero. Vila Nova também, zero. Hoje, Bahia, um. CRB também, um. Brusque, um. Grêmio também, um. Tombense, um. Criciúma, zero. Daqui a pouquinho mais, às 21h30, tem Vasco e Tuano. E amanhã, às 19h, tem Chapecoense e Guarani, CSA e Cruzeiro. Ponte Preta e Náutico. E às 21h30, tem Novo Horizontino e Operário. Lembrando também, Isaías, que você perguntou quem é que joga em casa pela Copa do Brasil, né? Vamos atualizar aí, Cláudio, a classificação. Então, você trouxe os resultados e agora a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, por gentileza. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, está aí o Cruzeiro com 41 pontos. Em segundo, o Bahia com 34. Em terceiro, o Vasco com 34. Em quarto, o Grêmio com 33. Em quinto, a Tombense com 28. Em sexto, o Esporte com 27. Em sétimo, o Londrina com 26. Em oitavo, o Sampaio com 25. Em nono, o CRB com 25. Em décimo, o Criciúma com 24. Décimo primeiro, o Novo Horizontino com 23. Décimo segundo, o Brusque com 22. Décimo terceiro, a Chapecoense com 21. Em décimo quarto, o Operário com 20. Décimo quinto, o Ituano com 19. Décimo sexto, a Ponte Preta com 19. Décimo sétimo, o CSA com 19. Agora, né, Cláudio? Aí já na zona de rebaixamento, né? Já, décimo sétimo, já entra na zona de rebaixamento, que é o CSA com 19 pontos. Em décimo oitavo, o Náutico com 18. Décimo nono, o Guarani com 17. E na vigésima, a colocação, Vila Nova com 14 pontos, Isaías. Então, como disse aí o Cláudio, os quatro primeiros colocados, Cruzeiro 41, segundo Bahia 34, terceiro Vasco 34, quarto Grêmio 33, os quatro últimos colocados na zona de rebaixamento, CSA 19, Náutico 18, Guarani 17, Vila Nova 14. É campanha do Londrina aí na sétima posição com 26 e outro Paranaense. O Operário está lá embaixo, na décima quarta, com 20 pontos ganhos. Qual que é a próxima rodada aí, ô Cláudio, do Campeonato Brasileiro, na Série B, Cláudio? A próxima rodada será a décima, a vigésima rodada, né? Será no sábado, dia vinte e três. Já é a primeira do segundo turno, né? É, é, será a primeira do segundo turno, né? Que a gente fala a vigésima rodada, né? É, será no sábado, dia vinte e três, às dezoito, às dezoito e trinta, o Londrina viaja lá para o Recife para jogar com o Náutico. E na vigésima primeira rodada... Será às dezoito e trinta, né? Será às dezoito e trinta no próximo sábado. E lembrando também, Isaías, a vigésima primeira rodada será no sábado também, só que será no dia trinta, no final do mês, às dezesseis horas, Londrina recebe o Criciúma. Na vigésima segunda rodada, será no sábado também, no dia seis do oito, às onze horas da manhã, Novo Horizontino e Londrina. E a vigésima terceira rodada será numa terça-feira, dia nove, às vinte e uma e trinta, Londrina e Cruzeiro. Londrina e Cruzeiro no Estádio do Café, a vigésima terceira rodada, Isaías. Bom, tá aí então o Campeonato Brasileiro. Então, lembrando que essa vitória colocou Londrina na sétima posição com vinte e seis pontos ganhos. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, o Cláudio tem os jogos dessa semana para a gente encerrar também a nossa transmissão esportiva e depois você fala dos confrontos da Copa do Brasil. Brasileiro da Série A tem os jogos também neste meio de semana. Deixa eu trazer informações aqui no nosso jornal esportivo para mercearia e mãos fruta, queijos, vinhos, bacalhaus importados, produtos de excelentes qualidades no mercado do Jardim Sangreirá há mais de cinquenta anos, parametro, veículos, compra, venda e consignação, veículos de todas as marcas, bons preços e procedência na Brasil, quatro, dois, oito, esquina com a Celso Garcia Cid, centro, Londrina. Campeonato Brasileiro da Série A, rodada deste meio de semana. A Série A está, é, uma rodada atrasada em relação à Série B, né, que terminou o primeiro turno. Agora, a Série A é a décima oitava, é isso, Cláudio? Décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem início hoje, Isaías. Às vinte e uma e trinta, tem o Ceará e o Havaí, e amanhã às dezenove horas tem o Goiás e Fluminense, Blagantino e Fortaleza, e às dezenove e trinta, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, e às vinte e trinta, tem Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo, e às vinte e uma e trinta, tem Corinthians e Coritiba, Santos e Botafogo. Já na quinta-feira, às dezenove horas, tem Cuiabá e Atlético Mineiro, e às vinte horas, tem América Mineiro e Palmeiras, na quinta-feira, Isaías. Ok? Muito bem? Vamos lá, então. Opa! Celso Anson Automotivo, vendas na TACA de Varejo, Rua Maranhão, 476 Centro Londrina, 3337381. Cibrax Software, o melhor sistema, o melhor suporte, notas fiscais eletrônicas, controle de estoque, contabilidade, você acessa o site www.cibrax.com.br. Baterias Bandeirantes, preço de fábrica, distribuidora das baterias pioneiras, atende toda a região. Celso Garcia Cid, 3489, no Jardim Novo Bandeirantes, Cambé, Fone, 32535722. Confrontos, então, aí da Copa do Brasil, ô Cláudio. Então, os confrontos, assim, quem joga em casa é o Atlético Goianiense, pega o Corinthians. Que dia que vai ter esse jogo, Cláudio? Será no dia 27, agora no finalzinho do mês, dia 27 e 28. O Atlético Goianiense joga em casa com o Corinthians, o Fortaleza joga em casa com o Fluminense, o São Paulo joga em casa com o América Mineiro, o Flamengo joga em casa com o Atlético Paranaense. E os jogos de volta serão no dia 17 e 18 de agosto, Isaías. Tá bom, então. Valeu, Cláudio, seu destaque final. Valeu, boa noite. Até a próxima, Cláudio. Até uma próxima pra você, para o Maico Armelindo, Nilson Barbosa e a todos que acompanhou a jornada esportiva aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Um forte abraço e até uma próxima, Isaías. Olha, a gente tá aí, Londrina, jogou e venceu essa noite no Estado do Café com o Matheus Nogueira, Samuel Santos, Vilara, Saimo, depois Alan Rússio, Saimo recebeu o cartão amarelo, João Paulo, que perdeu um pênalti aos 47 do segundo tempo, Johnny Lucas, que recebeu o cartão amarelo também, GZ, que foi um dos piores em campo, depois o Eltinho, Gabriel Santos, depois Matheus Lucas, Caprini, depois Mirandinha, Douglas Coutinho, depois o Mandaca. O time do do Sampaio Correia com Gabriel Batista, Pedro, depois Nádson, Gabriel Furtado, João Ancho, Pará, depois Lucas Hipólito, André Luiz Ferreira, Lucas Araújo, Renatinho, depois Andrei, Igor Catatau, depois Rafael Costa e Poveda, o técnico Léo Conde da equipe do Sampaio Correia, Adilson Batista, treinador da equipe do Londrina Esporte Clube. Agradecendo aqui os nossos patrocinadores, Baterias Bandeirantes, Cibrax Software, Celsons Automotivos, Metrópole Veículos, Mercearia Irmão Suruta, Castofar, Londres Metais, Pirula Futebol Clube, Transilha Transportes Escolares, Frentamento e Turismo para todo o Brasil, 25 anos de credibilidade em Londrina, Ligue Fale com Silva, 99991-5348. Lavar Peças, Comércio e Peças para Máquinas Agrícolas, Panificadora Pampuro, Globo Despachante, Retífica Real, Alta Elétrica Santa Marta, Osmar Carvalho, Serviços Contábeis, Superfilme Perículas, também Imobiliária Galo, Restaurante Tropeiro, a melhor opção para restaurante com comida mineira em Londrina, na Guaporé 680. Carvão Pavan, A venda nas melhores lojas, mercerias, bares e lanchonetes, Oficina do Tonhão, na Guilherme de Almeida, no Parque Ouro Branco, Zona Sul de Londrina, e Gugu Moto Peças, na Amazonas, esquina com a Rua Belém, Peças e Oficina Mecânica, é com Gugu Moto Peças, a sua moto, em boas mãos. Trabalhamos essa jornada esportiva, estádio e o café, ao lado do Maicon, nas reportagens, com o plantão do Cláudio de Freitas, a retaguarda técnica do Nilson Barbosa, direção do Armelindo, Armelindo Simone. Muito bem, aqui o gol da partida, o gol do jogo, o gol da vitória, Caprini, às trinta e quatro minutos, seis, primeiro tempo, Londrina um, zero, Sampaio Correia. Londrina agora, é o sétimo colocado, no Campeonato, com vinte e seis pontos, enfrenta, no próximo sábado, dezoito e trinta, com a narração aqui, do Eliseu Macedo, a equipe do Náutico, jogando lá na ilha, dos aflitos, na cidade do Recife, portanto. É isso aí, torcedor, Londrina um, gol de Caprini, zero para o Náutico, seguem com, aliás, Londrina um, gol do Caprini, zero para o Sampaio Correia, Náutico, é o adversário do próximo sábado, dezoito e trinta, quando o Eliseu Macedo, estará aqui dando, o seu recado. Na sequência, vocês vão ficar, com a Rádio Cidade, em rede, com a Pandeirante São Paulo. Valeu, torcedor, agente, boa noite, e até a próxima. A próxima. Com a maior crise hídrica, em cem anos de Brasil. Em 2022, continua a pandemia, e agora, com a maior movimentação de tropas, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um ambiente muito difícil internacional e nacionalmente. Então, essas medidas vêm para trazer um alívio, para trazer mais renda, mais emprego para o brasileiro. E, de novo, fundamental agradecer a participação de todos.